Bom, eu gostaria de fazer uma saudação a todos os presentes, dar as boas-vindas a esta comissão, nesta tarde de terça-feira, e a razão de estarmos aqui é para a realização, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de um seminário de iniciativa da deputada Rosinha da Defal, e que está sendo realizado em razão do requerimento número 100, 2013, e tem como objetivo discutir os 22 anos da lei de cotas e do ano ibero-americano de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Este é, portanto, o tema do seminário de hoje, e para fazermos a composição da mesa, eu convido para sentar-se aqui ao nosso lado, a sua excelente senador, senhor senador Romero Juca, relator do PL 112, barra 2006. A sua senhoria, senhora Ana Catarina da Costa Dantas, diretora de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, A sua senhoria, senhora Adriana Barufaldi Bertoldi, especialista em desenvolvimento industrial do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, representando a Confederação Nacional da Indústria, por favor. A sua senhoria, o senhor Jailton Fernandes Lima, advogado da divisão jurídica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. A sua senhoria, o senhor Carlos Aparecido Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania, entidade de fomento de diálogos sobre políticas públicas, de promoção da igualdade de oportunidades. E a sua senhoria, a senhora Isabel Maria Loureiro Maior, médica, fisiatra e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu queria, sim, agradecer a presença de todos os expositores que compõem esta grande mesa. também do público presente, que prestigiam este encontro de hoje, desejar um bom seminário a todos. E eu vou aqui ficar por alguns instantes, minha querida deputada Rosinha Dadefal, fazendo uma primeira fase desse seminário, até ouvirmos também a apresentação do eminente senador Romero Juca, e a seguir passarei, então, os trabalhos à autora do requerimento que propiciou este encontro na tarde de hoje. E para sermos práticos, né, senador, dada a série de atividades que todos têm, nós vamos, então, dar o início às apresentações, passando a palavra ao senador Romero Juca. Bom, boa tarde a todas e a todos. Quero saudar o presidente da comissão, o deputado Ângelo. Quero saudar a deputada Rosinha Dadefal. Quero saudar, quero saudar a todos os membros da mesa, o doutor Carlos Clemente, a doutora Adriana Bertoldi, o doutor Janilton Lima, a doutora Ana Catarina Dantas, o doutor Isabel Maior. E registrar com satisfação o convite que recebi, e fiz questão de estar presente aqui, presidente Ângelo e deputada Rosinha, pela relevância do tema e pela importância de se discutir, de se avaliar um sistema que deu certo. Nós estamos aqui registrando positivamente o sistema de contas, mas avaliando também que precisamos avançar ainda mais. Eu, este ano, fui designado relator do projeto de lei do Senado 112, de autoria do senador José Sarney. Esse é um projeto de 2006. E esse projeto trata da questão das cotas, da capacitação, da qualificação, enfim, de uma série de dispositivos que visam discutir esse tema, que é um tema do momento. Por uma feliz coincidência, nós tivemos hoje, pela manhã, um evento na presidência do Senado, com a presença do presidente Renan Calheiros, do presidente Henrique Eduardo Alves, da deputada Rosinha Nadefal, da deputada Mara Gabrilli, de diversos parlamentares, senadores e deputados, inclusive, eu estava presente como vice-presidente do Senado, e nós discutimos a prioridade que se dará na votação da revisão do estatuto da pessoa com deficiência, exatamente, da pessoa deficiente, exatamente para que nós possamos atualizar essa matéria, que é tão importante e que diz respeito a milhões de brasileiras e brasileiros, que precisam ter aprimorado os seus direitos, precisam ter ampliado as suas condições de acessibilidade, enfim, de todas as condições básicas, para usufruírem e participarem na sua plenitude da nossa sociedade. Então, como relator desse projeto, eu queria, não vou fazer uma exposição, eu queria fazer alguns posicionamentos que eu acho que considero importantes. Primeiro, eu fui e peguei a relatoria desse projeto para debater esse assunto e para melhorar a lei de cotas, melhorar o processo de qualificação, ou seja, para avançar. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer aqui é que essa discussão e a votação do projeto 112 do Senado não irá retirar ou não irá retroagir ou não irá diminuir nenhum direito adquirido das pessoas com deficiência. Pelo contrário, nós queremos avançar, nós queremos melhorar, nós queremos ampliar. muitas questões precisam ser discutidas, porque, infelizmente, hoje, em parte do mercado de trabalho, a cota existe, mas existe de uma forma que não é, eu não diria nem cumprida fielmente, porque, às vezes, é pago um salário mínimo. A questão não é essa. Na verdade, não é efetivamente colocada como participação profissional, incentivada, e não há uma construção e um crescimento profissional que se prevê para todas as categorias profissionais. Então, eu acho que esse é um desafio que nós temos. Como fazer essa lei de cotas se transformar, não só numa lei de cotas, mas numa lei profissionalizante, numa lei que qualifique, numa lei que amplie as condições de trabalho da pessoa com deficiência, exatamente para que ela possa evoluir profissionalmente. Nós não queremos ter uma pensão, nós não queremos ter um valor pago como se fosse um ônus para a empresa. Não é essa a visão que a sociedade e que o país precisa ter da lei de cotas. A lei de cotas é um instrumento de participação, mas de crescimento para a pessoa decente. Então, nós queremos, e eu paralisei a tramitação desse projeto, atendendo a diversas solicitações, aguardando contribuições que seriam enviadas. Então, volto a cobrar das instituições, e aqui eu falo das instituições, não só as que representam as pessoas deficientes, mas as instituições patronais também. É importante que nós tenhamos a visão de todos os segmentos para a gente construir algo que tenha equilíbrio e que tenha sustentabilidade econômica. É isso que nós queremos. Então, eu gostaria de fazer esse registro, de dizer que já cobrei da Rosinha, disse a ela que eu vou cobrar, com a rapidez que se quer dar a votação do estatuto aqui na Câmara. Eu espero que a gente possa votar esse projeto do Senado, remeter para a Câmara, para ele ser apensado ao estatuto, à discussão, e possa haver uma única lei, e essa seria a contribuição do Senado. Então, nós vamos fazer isso rapidamente, mas gostaria de pedir efetivamente a contribuição, a crítica. Eu estou aberto a todo tipo de colaboração. Nós queremos acertar nesse projeto. Nós queremos melhorar o instrumento legal. Nós queremos ampliar a participação. Nós queremos, se for o caso até, em algumas situações, ampliar as cotas. Nós queremos criar as condições para que, onde não há, efetivamente, a possibilidade de cumprir a cota por ausência de pessoas, que isso possa reverter em algum tipo de investimento que possa, efetivamente, ajudar a enfrentar esse desafio. Então, são questões que vão ter que ser colocadas com criatividade, e eu gostaria de contar com a colaboração de todos. Então, fica aqui, presidente. Fica aqui, Rosinha. A minha total abertura e o meu compromisso. O projeto que vai sair do Senado será um projeto que vai ampliar ações, que vai melhorar as condições, e, portanto, qualquer temor de qualquer diminuição de cota, de retração, de qualquer outra questão, não tenham, porque esse não é a nossa disposição. Nós queremos fazer e pegar essa relatoria exatamente para avançar no processo e fazer justiça a milhões de brasileiros e dar também a condição de que, na plenitude, essa ação possa ser uma ação construtiva para o país e para as empresas. Então, fica aqui a minha palavra. Eu pedi para falar, em primeiro lugar, porque eu sou relator também, da regulamentação do emprego doméstico, e eu vou ter agora uma reunião com as cinco centrais sindicais para receber exatamente a colaboração das centrais sindicais para a regulamentação desse projeto também, que é tão importante para a sociedade brasileira e para os empregados e empregadas domésticas do nosso país. Então, eu gostaria de que alguém, como eu não vou estar presente, se alguém tiver algum questionamento, alguma crítica, que a Rosinha pudesse consolidar isso, pudesse aglutinar essas colocações e pudesse passar para mim, posteriormente, para que a gente possa ter recebido a colaboração de vocês e possa trabalhar em cima das sugestões e das críticas que vão surgir aqui. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bom, nós gostaríamos de agradecer as colocações do senador Romero Juca e ele se coloca, inclusive, à disposição, se houver algum questionamento, naturalmente, com a brevidade recomendada, tendo em vista o grande número de expositores sobre a gente consumir o tempo disponível antes de fazer as apresentações. O senador está à disposição e se alguém tiver alguma pergunta, um questionamento é possível ser feito. Por favor. Identificação, por favor. Meu nome é Suede Miranda Leite, sou presidente do ICEP Brasil, Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil. O ICEP trabalha, é uma entidade que tem 14 anos e trabalha muito com ênfase na seleção, qualificação e encaminhamento de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Senador, eu queria lhe parabenizar por essa atitude de ter que discutir. O PS112, ao meu ver, ele traz algumas distorções, mas em alguns momentos avança e eu acho que o momento certo de fato é se discutir melhor essa questão para que de fato, como você, Vossa Excelência, já falou, possa garantir direitos para as pessoas com deficiência nessa especificidade que é o mundo do trabalho que envolve as pessoas com deficiência e que tem muita distorção, muito equívoco e muita falta de apoio. Então, parabéns, a gente se coloca aí, a gente vai participar e passar para o seu gabinete as proposições que a gente acha que vai acrescentar no PL 112. Eu agradeço e quero dizer que o meu gabinete está aberto. você tendo as contribuições querendo conversar, liga lá, marca e a gente vai conversar pessoalmente para ouvir essas colaborações, essas críticas e a gente poder avançar. Tá? Obrigado. Muito obrigado, senador Romero Juca. Mais um questionamento? Por favor, pode se identificar e fazer um questionamento. Eu não sei... Ah, sim. Boa tarde, senador. É uma honra estar aqui na Câmara. Quero agradecer o convite da deputada Rosinha. Senador, eu sou Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, sou desembargador da Justiça do Trabalho no Paraná. Eu fui o primeiro membro do Ministério Público cego do Brasil e hoje sou o primeiro juiz cego do Brasil. Tenho também... Estou me qualificando, senador, porque se eu entenda que as críticas que farei são críticas jurídicas. Não há aqui nenhuma conotação política no que direi. mas foi também minha tese de doutorado a questão do trabalho da pessoa com deficiência e a consolidação dos direitos humanos. Senador, eu trabalhei 11 anos com a lei de cotas no Ministério Público implementando a lei de cotas. E digo ao senhor que vi, ao longo da minha carreira, a realização de questões que pareciam impossíveis. Eu, por exemplo, fiz acordos com a Paz e o Senac colocando pessoas com deficiência mental severa nas empresas. Eu mesmo, como membro do Ministério Público e juiz, sou cego, sempre fui, há 30 anos sou cego, iniciei meu trabalho assim. Então, o que eu queria dizer ao senhor, senador, é o seguinte, o que parece impossível num primeiro momento, eu posso dizer ao senhor, no que diz respeito ao trabalho da pessoa com deficiência, não é. Porque o trabalho da pessoa com deficiência se resolve através de instrumentos que, se forem concedidos para as pessoas com deficiência, no trabalho elas não têm deficiência. Então, eu tenho uma crítica muito aguda ao PLS 112 com todo respeito, senador, pelo seguinte, ele tem alguns pontos que são a redução do percentual para 3% em empresas em menor número. Se isso ocorrer, senador, o Brasil vai perder um dos maiores galardões que adquiriu, que é o fato de ter hoje 320 mil pessoas trabalhando e eu também participei, senador, da elaboração da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência na ONU, junto com a doutora Isabel Maior, estivemos lá e já naquela oportunidade, em 2006, o Brasil se destacava, não só na América Latina, mas no mundo todo, como um dos países que mais emprega pessoas com deficiência. Portanto, a redução do número de cotas seria um desastre. Eu ponderaria que isso não deve ser feito. Outro ponto que me preocupa é a possibilidade das empresas tomadoras de mão de obra contarem para a sua cota com o trabalho terceirizado. Essa medida é também perigosa, senador, porque vai reduzir a cota nas duas empresas, tanto na tomadora como na prestadora de serviço. Ambas vão ter a sua cota a ser cumprida, prejudicada, porque hoje funciona assim, a tomadora de trabalho tem que ter a sua cota de empregados seus e a prestadora de serviço tem que ter a sua cota de trabalhadores seus com deficiência. Se essa medida que está prevista no projeto passar, ambas terão reduzidas as suas obrigações com relação às pessoas com deficiência. E, por fim, o que mais me preocupa, acima de tudo, senador, é a questão da profissionalização da pessoa com deficiência fora da empresa. A lei, o PLS-102, prevê essa possibilidade que a empresa pague serviços de qualificação profissional que se realizem fora do espaço da empresa. Senador, quando o Brasil ratificou a Convenção da ONU sobre a pessoa com deficiência, o Brasil a incluiu na Constituição, como o senhor bem sabe. E o conceito de pessoa com deficiência que está na Convenção é um conceito político, não é mais clínico. Só resumindo, senador, se eu quiser, depois eu posso conversar com mais calma, com vossa excelência, com muito prazer, mas hoje o conceito de deficiência é político. Ser cego, ser surdo, ser paraplérgico, ser tetaplérgico, o deficiente mental, é um atributo da pessoa. A deficiência não está nisso. A deficiência, segundo a Constituição do Brasil hoje, está no meio. Tanto que o artigo 2 da Convenção diz que a recusa de adaptação razoável do meio é considerada discriminação. Isso é uma revolução radical no direito das pessoas com deficiência. Portanto, se a empresa qualificar as pessoas fora da empresa, ela deixa ela, a empresa, de sanar as suas próprias deficiências. Portanto, o que eu sugiro é o seguinte, que implementemos, senador, rapidamente, contratos de aprendizagem dentro da empresa. Porque hoje, o contrato de aprendizagem é extremamente barato. O salário do aprendiz é o mínimo hora. O fundo de garantia é de 2%. Mas se a aprendizagem for feita fora da empresa, ela, a empresa, não se habilita para empregar pessoas com deficiência. Outra proposta, senador. Deixemos a lei de cotas como está, mas trabalhemos num projeto de lei que o deputado da Rosinha já está a apresentar, que vai estimular pequenas e micro empresas a contratar. as pequenas e micro empresas contratam hoje no Brasil 92% da mão de obra, senador. Então, não vamos mexer na lei de cotas que trabalha com grandes empresas. Cuidemos das pequenas e micro empresas, não obrigando-as, mas estimulando-as, senador. Ok? Também, outra proposta que inclusive a CNI está trazendo, e eu concordo, é o seguinte, hoje o Brasil paga 12 bilhões em benefícios de prestação continuada para as pessoas que são deficientes e que não podem trabalhar. O que eu sugiro, senador, é que as pessoas continuem ganhando um salário suplementar ao trabalho, caso venham ao trabalho, porque hoje o sistema paga sem contrapartida previdenciária. Se nós mantivermos esse custo, mas estimularmos essas pessoas a entrar no mercado do trabalho, elas vão continuar recebendo e vão passar a contribuir para a seguridade. O que acontece é que nós, pessoas com deficiência, quando trabalhamos, temos custos adicionais em relação a qualquer outro cidadão por causa da deficiência. Então, essa proposta de garantir um salário suplementar ao trabalhador com deficiência é uma proposta corretíssima que a CNIT está trazendo e que eu acho que vai ser a grande solução da questão. Muito obrigado, Xander. Eu agradeço as suas colocações, quero lhe tranquilizar, o projeto não trará, o projeto que eu for relatar, que eu vou fazer um substitutivo, o projeto não será esse que foi apresentado, não trará nenhuma redução de cota em espécie nenhuma, ou mascarada com terceirização, ou qualquer outro tipo de ação que possa criar qualquer tipo de redução do que nós temos hoje. Então, nós queremos ampliar. Concordo com você em alguns aspectos, inclusive essa questão do que é pago hoje pela assistência social, como se paga hoje um salário mínimo. e com a lei de cotas termina sendo uma lei que não vale em muitos casos profissionalmente e também paga um salário mínimo, termina não estimulando ao deficiente ir trabalhar, porque ele seria uma despesa adicional para ir trabalhar, ele fica em casa e termina não tendo nenhum estímulo para ir, e é por isso que muitas empresas não conseguem completar. Hoje a pessoa com deficiência trabalha, senador, informalmente e recebe o benefício da assistência. Exatamente, então esse é um ponto que nós vamos nos debruçar, você tem razão, eu já tinha identificado isso nos contatos que tive, e nós temos que construir uma solução que efetivamente resolva essa questão, senão a gente vai estar mascarando uma solução ou fazendo de conta, na verdade não vai estar valendo para aquilo que a gente quer efetivamente que é profissionalizar, ter o crescimento profissional, a participação e tudo mais. Então eu quero também, da mesma forma como eu coloquei, eu quero me colocar à sua disposição, dizer que meu gabinete está aberto, a hora que você tiver essas colaborações, essas colocações, nós vamos sentar, vamos discutir, porque efetivamente você tem muito, até pelo papel que você exerce, você tem muito que contribuir nessa proposta de construção dessa lei. Eu fico totalmente à disposição no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, senador. Muito obrigado. Muito prazer. Prazer também. Bem, eu gostaria de aproveitar e chamar a deputada Rosinha da Defal para vir fazer parte da mesa e que dará continuidade com a coordenação dos trabalhos. Mas antes, eu só queria fazer, antes não, enquanto ela vem à mesa, eu queria fazer um comentário, talvez na fala do doutor Ricardo Tadeu, no final e confirmado pelo senador, tenha chegado a um dos pontos cruciais, que é exatamente aonde está grande parte do engarrafamento do cumprimento das cotas, tanto pela empresa e quanto pelo trabalhador com deficiência. E foi exatamente pensando nisso que nós tivemos como iniciativa a apresentação de um projeto de lei. Inclusive, ele está na Comissão de Segurança Social e quem está agora com a relatoria é exatamente a deputada Rosinha da Defal. E ele vem exatamente ao encontro desta última propositura, que é a questão dessa, diz assim, perversidade. Se eu estou recebendo um salário e não estou indo ao trabalho, pelo mesmo salário eu vou ao trabalho, ainda fico sem a segurança de estar recebendo o BPC. Não tem como isso funcionar, quer dizer, acaba ficando uma coisa muito complicada. O que nós propusemos, principalmente para tentar chegar àquele trabalhador de menor renda, que é o que está ainda com maior dificuldade de acessar o mercado e as empresas têm mais dificuldade também de levá-lo para o seu quadro de funcionários. A proposta, de uma forma muito simples, seria assim, uma redução proporcional. Até um salário mínimo, continuaria recebendo 85% do BPC, mais o salário que a empresa paga. Até dois salários mínimos, continuaria recebendo 70% do BPC, mais o salário natural da empresa. Até três salários mínimos, 50%, ainda continuaria com 50%, pelo menos por um ano, por 12 meses, para ter o tempo de se qualificar, de se preparar, de assimilar o ambiente de trabalho, enfim, para fazer, para poder termos esse crescimento profissional dentro da empresa. que quando está fora da empresa, aquela história que não é visto, não é lembrado. É muito difícil mostrar eficiência sem estar no mercado. Mas como está no mercado, se esse mercado, o risco é de ter, ser prejudicado, do que melhorar as condições. então, eu sei que essa é uma proposta bem simples dentro da complexidade do tema, mas está tramitando, é um projeto de lei que ele é conclusivo nas comissões, pode, de repente, ser um paliativo, até que outras coisas aconteçam de forma mais relevante, que possam atender com mais eficiência todo o problema que está aí sendo questionado. Não é apenas para fazer essa afirmação, essa colocação. Naturalmente, não vejo nenhuma possibilidade de se tirar, diminuir cota. Isso é totalmente descartado, não é um raciocínio correto. Eu acho que nós temos que fazer exatamente o contrário. É permitir essa ocupação, é permitir esse trabalhador que tem competência, que dê resultado, mas que ele seja estimulado em trabalhar. que ele tem estímulo ao trabalho. Por não. Doutor Ricardo Tadeu, por favor. Vou apresentar um argumento jurídico. Desculpe, eu não posso perder a oportunidade. É o seguinte, o Brasil já paga hoje para as pessoas reabilitadas, aquelas que não tinham deficiência e se habilitam, um benefício que se chama auxílio-acidente. Então, se o cidadão volta a trabalhar com uma perda de capacidade laboral por causa de um acidente de trabalho e tal, ele já ganha da Previdência o auxílio-acidente. Portanto, esse raciocínio já funciona para os reabilitados. Só as pessoas com deficiência habilitadas que não têm essa renda suplementar ao salário. Do ponto de vista constitucional, portanto, é um tratamento antisonômico, porque a lei de cotas vale tanto para os habilitados quanto para os reabilitados. Enquanto os reabilitados podem perceber o auxílio-acidente, que é uma renda suplementar ao salário, paga pela Previdência, os habilitados não a têm. E, de fato, é isso mesmo que o senhor bem disse. O que acontece é que a pessoa não quer perder o certo pelo duvidoso e tem razão. Então, o que acontece na prática é que ele ganha o BPC, benefício de pressão continuada, e trabalha informalmente e não vai compor a lei de cotas. Não vai. Então, o senhor tem toda a razão e esse projeto é sensacional. Nós temos uma coisa, ele fica na informalidade e a empresa é punida por não ter o seu quadro preenchido com a cota. E o erário gasta 12 bilhões sem contrapartida contributiva. Exatamente isso. Eu acho que este argumento reforça a tese de que é possível manter o BPC. Manter o BPC. O relatório está pronto. Será aprovado com certeza. E como são só três comissões, pode vir a lei rapidamente, porque ele é conclusivo nas comissões. É um projeto que pode ter, de repente, uma celeridade diferenciada por ser ele conclusivo nas comissões. Mas eu queria agradecer a oportunidade que essa minha querida amiga me oferece estar aqui diante de uma matéria tão relevante, tão importante. E como é de praxe nesta comissão o autor da matéria é normalmente quem coordena os trabalhos e é com prazer que eu passo a você a coordenação desse seminário. Fica então agora com a Rosinha a condução e eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Eu, antes de dar início às apresentações dos palestrantes que aqui nos vieram enriquecer com seus conhecimentos, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, comunicar que hoje de manhã, como já foi dito pelo senador Romero Jucá, tivemos um momento solene e um momento que eu considero de grande vitória para as pessoas com deficiência do nosso país, que foi a entrega do texto, de uma sugestão de texto para o estatuto, que tramita nesta casa, o primeiro projeto de lei do estatuto foi de autoria do senador, hoje o senador Paulo Paim, em 2000. depois ele reapresentou o projeto já como senador em 2006 e hoje na fase processual legislativa que ele se encontra já está na pauta e a gente considera que é o PL que tranca a pauta da pessoa com deficiência porque tem mais de 200 PLs apensos ao PL do estatuto e que a gente precisa resolver até apesar das grandes discussões que se deu no Brasil inteiro se deveríamos ou não ter um estatuto da pessoa com deficiência no processo legislativo em que se encontra a gente não tem mais como retroceder e precisávamos apresentar um texto ajustado à convenção que é a nova ordem constitucional para a pessoa com deficiência e assim foi proposto no início do ano digo, no ano passado no início do ano passado um grupo de estudos pela Secretaria de Direitos Humanos junto com a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência a Frente Parlamentar Mista representada por deputados e senadores a Sociedade Civil o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência grandes estudiosos da área da pessoa com deficiência grandes juristas que também contribuíram principalmente na questão da organização legal do texto enfim e hoje culminou com a entrega desse texto ao senador Renan Calheiro presidente do Senado e ao presidente da Câmara deputado Henrique Eduardo Alves para que a gente possa agora novamente abrir as discussões com a sociedade e segundo a proposta do próprio presidente da Câmara até o final deste ano a gente ter já aprovado aqui na Câmara e também no Senado esse texto naquele momento hoje pela manhã o senador já fez um pronunciamento para os poucos que estavam lá ainda não público como já o fez hoje de que o PL da 122 que trata dessa atualização vamos assim dizer da lei de cotas ele não faria nenhuma alteração até que a gente tivesse resolvido a questão do estatuto então posso dizer que principalmente depois da fala do senador aqui agora tarde com afirmação pessoal e pública de que as pessoas com deficiência não terão nenhum dos direitos já estabelecidos em lei diminuídos e que fala dele nenhuma redução da cota nem que seja de uma forma camuflada então para mim isso já é uma vitória e o nosso seminário aqui hoje vem exatamente para que a gente possa apresentar propostas depois para o próprio senador para que a gente possa sair aqui ouvindo os empresários o governo as pessoas com deficiência representada pelas instituições os trabalhadores de uma forma geral para que a gente possa atualizar de verdade e não flexibilizar naquela ideia inicial de que a gente perderia direitos então eu já me sinto vitoriosa na data de hoje nessa tarde principalmente depois da fala do nosso senador Romero Juca eu fiz algumas observações aqui no texto de umas 40 páginas para a gente registrando aqui a presença da deputada ai meu Deus me deu um branco Erika Cocay grande defensora dos direitos humanos e em especial também da pessoa com deficiência e brincadeira as minhas anotações não passam mais de duas folhas e eu gostaria de fazê-las antes de passar a palavra para os palestrantes dessa tarde então é com satisfação que eu vejo realizado este seminário idealizado por mim como presidenta da frente nacional da frente parlamentar do congresso nacional em defesa dos direitos da pessoa com deficiência e aprovado em unanimidade pelos companheiros integrantes desta comissão não poderia haver ambiente e momento mais relevante para discutirmos esse tema há 22 anos da instituição da lei de cotas no ano ibero-americano da inclusão social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e há 5 anos da ratificação da convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência tratado internacional da organização das nações unidas que ingressou no Brasil com o status de emenda constitucional e hoje integra a nossa constituição este é o momento oportuno para refletirmos sobre os avanços as conquistas alcançadas por meio desta política de ação afirmativa e também ainda e também o que ainda nos desafia e precisamos alcançar para que possamos considerar de pleno êxito essa lei tão importante para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade a tramitação do PL 122 de 2006 aliás 112 digo de autoria do senador Sarney e cuja relatoria se encontra de responsabilidade do senador Romero Juca na comissão de constituição e justiça do senado federal também são relevantes para a discussão deste tema a lei de cotas é uma conquista histórica do movimento das pessoas com deficiência no Brasil e eu gosto muito de enfatizar isso porque nós fomos protagonistas de muitas conquistas nós mesmos pessoas com deficiência aquela velha frase que o movimento usa que não é velha não vai ficar velha nunca nada sobre nós sem nós então a realização dessa audiência hoje é também para mais uma vez é afirmarmos que nós somos protagonistas dessas conquistas e queremos continuar sendo como toda grande mudança a lei de cotas enfrentou muita resistência para sua efetivação tanto que muito embora a lei 82.13 onde ela se encontra encravada seja de 1991 apenas em 1999 é que começamos a ver mobilizações significativas para o seu cumprimento entendemos que numa sociedade capitalista o trabalho é o direito humano que nos permite acesso a todos os demais direitos pois é como fruto do nosso trabalho que alcançamos todos os demais direitos fundamentais como a saúde a moradia a segurança a educação o lazer e a cultura e sabemos da importância da lei de cotas para as pessoas com deficiência que por meio do trabalho também vem conquistando os demais direitos que lhe garantem uma existência digna e satisfatória não ignoramos o argumento da falta de pessoas com deficiências habilitadas para contratar sabemos dessas dificuldades que enfrentamos no entanto sabemos que o preconceito e a discriminação ainda são o maior obstáculo para a plena inclusão pois temos casos de pessoas com deficiência com mestrado e doutorado fluente em vários idiomas e que ainda assim enfrentam discriminação para o trabalho mas não é justo que o peso das mudanças que se propõem da temida flexibilização da lei de cotas mais uma vez recaia sobre a parte mais fraca dessa relação sobre quem sempre foi excluído e discriminado nossa intenção com esse evento é reunir representação de todos os que de alguma forma estão envolvidos com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho brasileiro empresariados governo entidades sindicais e as pessoas com deficiência para que juntos possamos discorrer sobre as vantagens e as dificuldades encontradas nesse processo esta sempre foi a minha preocupação desde o início do meu trabalho parlamentar não podemos ignorar os clamores do empresariado quanto ao cumprimento das cotas bem assim a atuação dos órgãos fiscalizadores ministério do trabalho e ministério público que em algumas situações parecem conflituosas mas sobretudo não podemos ignorar o impacto da lei de cotas sobre a vida das pessoas com deficiência e nem também ignorar o impacto que qualquer mudança nessa lei realizará em suas vidas esse é o verdadeiro sentido da democracia a de respeitar e reconhecer as diferenças dando espaço a diversas representações para que juntos possamos equacionar as dificuldades tendo em conta essas diversas visões então em um verdadeiro processo democrático tenhamos todos uma ótima tarde de trabalho da qual possamos sair com encaminhamentos concretos e significativos para que o desenvolvimento econômico do nosso país seja por meios sustentáveis e que tenha como prioridade assim como o lucro a promoção da dignidade humana muito obrigada pela atenção que vocês me concederam e agora vamos enfim as palestras da tarde de hoje antes de passar as exposições desejo informar as regras de condução dos trabalhos desse seminário o convidado deverá limitar-se ao tema em debate e desporar para tanto de 15 minutos para suas pré-eleções não podendo ser aparteado finalizadas todas as exposições serão abertos os debates os interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente e poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos será permitida a réplica de qualquer participante que seja citado durante os debates então então como primeira palestrante da tarde de hoje eu passo a palavra para a doutora Ana Catarina Dantas representante do Ministério da Educação doutora Ana a senhora tem 15 minutos para fazer a sua exposição Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde deputada Rosinha um prazer enorme estar aqui representando o Ministério da Educação nesse seminário que de fato de total importância em particular nesse momento para a educação profissional e tecnológica que tem como uma das suas ações prioritárias dentro do Pronatec que é o que nós vamos desenvolver um pouco dentro dessa tarde desses 15 minutos que nós foram concedidos tem como ação prioritária a profissionalização a qualificação profissional das pessoas com deficiência então eu peço para passar então o Pronatec na verdade ele é composto por diversas iniciativas na verdade hoje são seis iniciativas e nós vamos destacar dentre essas seis iniciativas em função desse tempo que nós temos duas dessas iniciativas que são o fortalecimento e expansão da rede federal de educação profissional e das demais redes públicas incluindo aí as redes estaduais de educação profissional e a rede Etec Brasil e também a ação que hoje tem diretamente uma vinculação com a qualificação de pessoas com deficiência que é a bolsa formação pode passar de novo o Pronatec ele foi constituído por meio da lei 12.513 recentemente reaprovada por meio da medida provisória e nós temos metas para cumprir durante o período de 2011 a 2014 que dão conta da ordem de 8 milhões de novas vagas para pessoas de diversas populações incluindo as pessoas com deficiência especificamente em relação às pessoas com deficiência nós temos acordado com a Secretaria a SDH 150 mil vagas disponíveis para as pessoas com deficiência essas 150 mil vagas se dão através de cursos de formação inicial e continuada os cursos de qualificação profissional ou por meio de cursos técnicos cursos técnicos de nível médio essas ofertas em 2011 a 2012 nós atingimos aí já cerca de 2 milhões pode passar 2 milhões e meio de matrículas ainda em relação a pessoa com deficiência nos números de 2011 e 2012 nós temos uma expressão ainda muito pequena o que vem sendo diretamente trabalhado dentro do Ministério com a Secretaria de Desenvolvimento com a SDH Secretaria de Direitos Humanos da República e a partir dessa secretaria diretamente com as suas unidades em cada um dos estados para que essa evolução por meio da Bolsa formação em particular seja feita de forma crescente que nós consigamos sim atingir essa meta de 150 mil vagas para as pessoas com deficiência então dentro do Bruna Tech destacando pode passar por favor destacando a expansão das redes públicas nós temos por favor nós temos a rede federal que hoje em função da sua capilaridade atinge todos os estados do nosso país interiormente não só nas capitais mas também num processo de interiorização e de expansão e democratização do acesso à educação profissional esperamos até 2014 contar com 562 unidades por meio do Brasil profissionalizado por favor do Brasil profissionalizado em que estamos equipando e reequipando e modernizando laboratórios e construindo novos laboratórios e ampliando os prédios das obras então temos aí por exemplo em termos de obras no Brasil profissionalizado 744 obras que estão em desenvolvimento conveniadas por favor e também aí cerca de já 2.600 laboratórios alguns deles em análise em demandas em análise mas em construção por meio de recursos do Brunatec então dentro da rede a Tec por favor chegamos por exemplo no ano passado 841 polos então isso exprime que capilaridade hoje a educação profissional pública ela tem dentro do nosso país e a partir dessa capilaridade é que nós pretendemos sim chegar a esses 150 mil vagas ou mais para as pessoas com deficiência então especificamente pode passar em relação a Bolsa Formação que é uma dessas iniciativas e é que de fato a iniciativa que vem proporcionando essas 150 mil vagas elas estão pactuadas ou definidas junto com a SDH dentro do Pronatec e aí dentre os objetivos dessa Bolsa Formação por favor além de ampliar e diversificar a oferta da educação profissional nós temos um dos objetivos que eu considero como mais importante que é democratizar o acesso a essa oferta então por meio das redes públicas por meio das redes privadas e por meio dos SNA então essa ação essa ação promove a oferta gratuita de cursos de educação profissional seja de qualificação profissional ou seja de cursos técnicos em regime de colaboração entre os estados a União os municípios e voluntariamente por meio dos SNA então é uma forma encontrada pelo governo federal de articular as ações e as políticas estruturantes de educação com as políticas de inclusão social dentre os públicos prioritários dessa bolsa formação nós temos um rol de públicos prioritários então entre esses públicos prioritários destacam-se as pessoas com deficiência e dentre essas ações como nós colocamos como público prioritário é importante destacar que somente as pessoas com deficiência elas têm prioridade máxima dentre esse rol isso significa o que? significa que no processo de seleção e de pré-matrícula dessas pessoas pelo demandante específico que é a FBH as pessoas com deficiência elas têm prioridade ou seja elas têm vaga garantida desde que tenham interesse em desenvolver cursos ou seja em fazer cursos de formação inicial continuada ou curso técnico elas têm necessariamente garantida sua vaga na pré-matrícula junto com o seu demandante específico então a SDH é o que nós chamamos de demandante os demandantes a Bolsa Formação ela funciona por meio das redes ofertantes que são a rede federal as redes estaduais os SNA e algumas instituições privadas agora a partir da nova possibilidade aberta pela nova pela alteração que foi feita na lei do Pronatec e em particular as pessoas com deficiência elas têm essa prioridade na pré-matrícula junto aos demandantes que são desenvolvidos na ponta por meio de CRAS por meio de SIN ou seja por diversas instituições que à medida que detectam a intencionalidade de desenvolver uma ação de formação naquela pessoa com deficiência podem diretamente infaminhá-la e pré-matriculá-la em um dos cursos que está sendo ofertado por meio da Bolsa Formação eu vou dar um pulinho para poder cumprir o meu tempo pode passar aqui é basicamente a forma como hoje se desenvolve o Pronatec por meio das redes ofertantes dos demandantes que são em geral ministérios e secretarias vinculados ao governo federal e também a secretaria de educação dos estados e dentro do ministério de educação a própria secretaria de educação profissional e tecnológica a SETEC e o FNDE que é quem repassa os recursos para as instituições ofertantes então dentre os ministérios secretarias demandantes nós temos a SDAH como um desses e que tem esses demandantes eles todos tem como atribuição a mobilização a pré-seleção e a matrícula pré-matrícula desculpe desses beneficiários ou seja as pessoas com deficiência vão diretamente a partir de ações organizadas pela SDAH junto aos seus representantes nos estados vão diretamente sendo selecionadas no sentido de serem de uma busca ativa ou seja buscar essas pessoas para fazê-las sensibilizá-las à necessidade de fazer uma qualificação profissional seja de FIC ou seja de técnico e a partir daí essa pré-matrícula realizada em um dos cursos em uma das turmas que está sendo ofertada dentro da Bolsa Formação pode passar pode passar então especificamente na rede federal nós vimos ao longo dos últimos anos nós vimos desenvolvendo algumas ações de fomento à implantação de núcleos pode passar por favor núcleos de atendimento vocês vão perdoar a nomenclatura quando foram criadas esses núcleos ainda era essa nomenclatura que se utilizava eram os núcleos atendendo as pessoas com necessidades específicas e em função da época em que eles foram criados ainda continua com essa nomenclatura hoje seria muito mais adequado as pessoas com deficiência mas que ofertam eles são núcleos que estão constituídos dentro dos institutos federais na rede federal de educação e que são responsáveis por acolher as pessoas com deficiência quando chegam quando são matriculados nas instituições da rede federal então em 2012 nós tivemos um salto significativo desses núcleos passando de 111 núcleos para 388 pensando que hoje nós temos um pouco mais de 400 unidades em funcionamento na rede federal então praticamente todas as unidades da rede federal hoje contam com um núcleo para atender as pessoas com deficiência então além disso nós vimos também fazendo fomento para aquisição de tecnologia assistível e para garantia do funcionamento por meio de recursos orçamentários para essas instituições uma outra ação que nós vimos desenvolvendo é a ação de implantação de centros de treinamento de cães guia essa ação também realizada em parceria com a SDH por meio da Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiências que é justamente o objetivo de ofertar cursos técnicos e com uma novidade a partir de agora já com cursos também de especialização para treinadores e instrutores de cães guias então essa ação começou em 2012 com a implantação de um piloto dentro do Instituto Federal Catarinense no campus de Camboriú e a partir desse ano teremos aí em cada uma das outras regiões o campus de Camboriú fica na região sul em cada uma das outras regiões nós teremos aí um centro a mais sendo implantado sendo que na região nordeste nós teremos dois um no Instituto do Ceará e um outro no Instituto de Sergipe além dessa ação nós temos os núcleos de desenvolvimento de tecnologia assistiva também espalhada em 12 institutos federais na rede federal cada um deles com projetos específicos e que integra uma rede de pesquisa conjunta entre que associada por meio dessas próprias instituições de modo que nós temos tecnologia assistiva sendo desenvolvida e além de desenvolvida sendo construída e sendo produzida em alguma escala não em larga escala obviamente para com um baixo custo essa questão bastante importante pela rede federal e por fim dentro dessas ações da rede federal espero estar cumprindo o meu tempo temos os centros de ecoterapia também desenvolvidos pelos institutos federais por meio de seis institutos aí de Brasília Ceará Catarinense o Goiano com dois campos e o Mato Grosso então essas são ações que de fato mostram a intenção da educação profissional em possibilitar dar essa possibilidade para que as pessoas com deficiência tenham a condição de desenvolver cursos de qualificação profissional sejam nas próprias empresas porque por exemplo no caso da Bolsa Formação pode ser desenvolvida por meio de contratos de aprendizagem também então nós temos várias oportunidades que podem ser fomentadas por meio dessas ações seja diretamente nas redes públicas de educação profissional por meio dos recursos públicos já desenvolvidos nas suas matrizes orçamentárias ou seja também por meio de recursos extraordinários da Bolsa Formação que hoje vem de fato hoje é quase como um carro-chefe da educação profissional dentro do Ministério da Educação então nós deixamos os nossos contatos nós temos duas diretorias que trabalham na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e que trabalham diretamente com essa ação a primeira diretoria que é justamente a que trata do Pronatec da Bolsa Formação e a nossa diretoria de políticas que de alguma forma responde como um todo pelas políticas de educação profissional muito obrigada Obrigada Ana cumpriu mais que rigorosamente o tempo e agradeço bastante já fiz algumas anotações aqui de dúvidas para depois a gente quando vier a possibilidade do debate a gente vai conversar e agora eu passo a palavra para a doutora Isabel Maior ela que é médica fisiatra é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi coordenadora da CORD a Coordenadoria Nacional pelos Direitos da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência que após transformada em Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência a doutora Isabel também foi a primeira secretária e eu posso dizer com muito orgulho que muito do que a gente tem hoje de direitos graças a Deus já garantidos em lei foi grande parte de articulação também dela enquanto coordenadora e secretária e graças a Deus todo o nosso com deficiência pelo país afora e o trabalho do parlamento que é exatamente a efetivação desses direitos então com a palavra a doutora Isabel a senhora tem 15 minutos para sua explanação Boa tarde a todos e a todas não perco o hábito de falar um pouquinho fora do microfone também Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem e não podem nos ver mas estão conosco da mesma maneira só a questão de escapar dos alto-falantes não é isso? É um prazer muito grande estar aqui quero agradecer de pronto ao gentil ao gentil convite da deputada Rosinha da Defal e também da Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio dessa Câmara dos Deputados quero agradecer a todos da Comissão a toda a sua secretaria que propiciou a minha vinda e cheguei aqui corretamente em hotel instalado corretamente são coisas raras em Brasília então gostaria muito de agradecer a todo o empenho da Secretaria da Comissão e dizer a vocês que é um prazer muito grande voltar a Brasília e falar sem estar em nenhum cargo público daqui de Brasília e sim na Universidade Federal do Rio de Janeiro que é a minha casa porque a gente fica mais livre para falar e até para eventualmente discordar de uma maneira mais veemente de uma coisa e poder elogiar da mesma maneira outras questões e já que nós viemos falar sobre o aniversário mais um dos aniversários da lei de reserva de cargos no mercado de trabalho privado para as pessoas com deficiência e também os cinco anos da convenção a convenção foi promulgada no Senado Federal e ratificada em 2 de julho e 2 de julho foi a última votação e depois no dia 8 de julho 9 de julho perdão que foi ratificada com uma emenda à Constituição Brasileira e como já lembrou o doutor Ricardo Tadeu estivemos na ONU eu pessoalmente tive a incumbência do governo brasileiro de acompanhar e participar dos debates mesmo não estando lá originalmente na ONU só depois mas desde 2003 até o final da elaboração do texto em 2006 e depois participamos mais diretamente através de assessores ou a minha presença mesmo especialmente em 2005 e 2006 posso dizer a vocês que foi uma experiência riquíssima participar da elaboração de uma convenção de direitos humanos a mais recente das convenções de direitos humanos que é exatamente a nossa aquela que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência por que isso é uma questão rica? porque nós passamos a verificar que não é só no Brasil que acontece uma série de dificuldades em relação às pessoas com deficiência e também não é só aqui que se buscam soluções e enfrentar os desafios para que nós possamos dar a noção de que as pessoas com deficiência realmente elas pertencem à sociedade então nós vimos isso na ONU em 192 países dos quais apenas 66 países tinham naquela época e durante o processo de elaboração da convenção só 66 tinham legislação a respeito da pessoa com deficiência por sorte o nosso país já estava colocado nesse rol de um número bem menor uma terça parte de todos os países que compõem a ONU isso para dizer que nós também não somos tão atrasados assim nós infelizmente violamos direitos e um dos segmentos que mais tem a violação de seus direitos onde mais acontece é o Brasil e é no segmento das pessoas com deficiência no Brasil o que eu quero dizer não o Brasil em relação ao mundo mas dentro do próprio país isso por quê? porque discriminar pessoa com deficiência ela se dá de diversas formas das formas mais visíveis aquela em que você impede que alguma pessoa com deficiência faça ou tenha acesso a alguma coisa e quando você de uma maneira camuflada também não permite que essa pessoa se desenvolva então esse quando você não tem o acesso físico quando você não tem o acesso à comunicação e quando você não dispõe desses recursos ou dispõe e não utiliza isso é violar direitos então mais uma vez eu quero parabenizar a comissão e a deputada Rosinha nós estamos vendo aqui a presença do intérprete da língua brasileira de sinais e estamos vendo também a projeção da legenda em tempo real isso é muito raro ainda no Brasil embora seja a legislação e nós já tenhamos isso desde a época do decreto da acessibilidade que também é do meu período de gestão é o período do ministro Nilmário Miranda na Secretaria de Direitos Humanos e depois a convenção já foi ratificada apoiada no caso pelo ministro Paulo Vanuc que na época era o titular da Secretaria de Direitos Humanos então nós estamos vendo aqui uma série de recursos nesse pequeno recinto que trazem a noção de o que é realmente permitir a convivência e a incorporação a inserção das pessoas com deficiência ao mundo e chegamos ao mundo do trabalho e eu vou ousar dizer na frente de tantos especialistas da área do trabalho que estão aqui e eu sou uma espécie de especialista generalista hoje em dia tento participar de todas as áreas mas eu diria que o que mais nos falta nesse momento é a inserção no mercado do trabalho no mundo do trabalho de uma maneira geral mas especialmente na questão do trabalho formal seja ele na área privada seja ele na área pública e a constituição brasileira em 88 já previu ação afirmativa e previu ação afirmativa na área do concurso público que posteriormente foi regulamentada através da lei 8.112 que é a lei do regime jurídico único e precisava de acontecer alguma coisa no âmbito da iniciativa privada em relação também a reserva de postos de trabalho e isso aconteceu com a nossa lei que hoje é aqui analisada 8.213 de 91 e por que que essa ação afirmativa é tão importante e ao mesmo tempo por que que ela é tão triste para todos nós não se espantem por que que eu estou chamando de triste uma ação afirmativa porque uma ação afirmativa só aparece quando existe um grande abismo quando existe um passado de preocupações e um passado de exclusão e aí surge uma ação afirmativa para tentar remediar a questão e ponto sempre olhando para diante no sentido que algum dia nós poderemos prescindir daquela medida de ação afirmativa que no caso é uma lei e estamos perdos ou estamos longe disso acontecer porque são tantas as situações que hoje tanto a Câmara como o Senado apresentam são projetos de lei diversos deles tentando flexibilizar a lei de cotas como é conhecida a 8.213 que parece que nós estaríamos próximos de isso acontecer mas será verdade? Será que nós já temos a maior parte das pessoas com deficiência empregadas? Não, não é verdade não temos e não temos não só aqui os países ibero-americanos e os seus presidentes e primeiros ministros assinaram uma declaração para esse ano 2013 é o ano ibero-americano da inclusão das pessoas com deficiência no mercado do trabalho exatamente porque 90% das pessoas com deficiência está fora do mercado do trabalho então esse é o grande gargalo esse é o grande problema para que as pessoas com deficiência tenham de fato a equiparação de direitos e oportunidades no nosso país e na região ibero-americana não foi à toa não se cunharia um ano específico já que tivemos o primeiro ano ibero-americano sobre pessoas com deficiência foi em 2004 por sinal foi quando celebramos o ano de 2004 como ano de inclusão ibero-americano que o presidente da república no caso o presidente Lula foi a primeira vez que um presidente participou de algum evento para pessoas com deficiência para chamar atenção para dar visibilidade sobre o fato de pessoas com deficiência precisarem de uma série de políticas de inclusão então foi um ano ibero-americano que propiciou essa questão e agora nós estamos de novo no ano ibero-americano que já não é mais genérico e sim específico para cuidar da inserção no mercado do trabalho não é no momento em que nós vemos que ainda tanto no Brasil como na região a falta de acesso ao mercado do trabalho é verdadeira que nós vamos poder prescindir da lei de ação afirmativa da lei de cotas muito pelo contrário se tivemos no passado essa lei e na verdade essa lei não pôde ser cumprida durante um longo período de tempo então quando nós dizemos que estamos celebrando 22 anos é 22 anos no papel mas de fato não somente com o decreto 3298 de 99 é que finalmente ficou definida a atribuição de qual órgão de governo caberia a fiscalização do cumprimento das cotas então foi ali em 99 que finalmente o Ministério Trabalho e Emprego recebeu essa incumbência e a partir daí uma série de outras questões também de cunho administrativo de locos dentro do Ministério Trabalho e Emprego fizeram com que também fosse muito demorada a parte da fiscalização no âmbito do trabalho e somente já nos anos 2000 em diante 2001 e mais precisamente eu acredito 2005 é isso Fernanda? estou vendo isso então nós na verdade então nós temos uma situação bastante recente de eu não vou dizer de cumprimento porque senão estaria atrelando o cumprimento à fiscalização mas de alguma maneira isso é verdade porque sem fiscalização as coisas também não são cumpridas não só nesse aspecto mas em todos os demais aspectos por isso que existe a fiscalização então nós temos na verdade uma história muito recente do cumprimento a partir da fiscalização eu acredito que então nesses últimos anos de 2006 para cá 2007 como temos os primeiros resultados da RAIS em relação à inserção da pessoa com deficiência nas cotas nós temos sim um resultado positivo e a partir daí ao mesmo tempo que as pessoas com deficiência estão conseguindo entrar no mercado de trabalho é ao mesmo tempo que começa a haver também uma certa efervescência nos empresários por conta dessa questão de ter que cumprir a legislação sobre cotas ora o que nós podemos imaginar disso antes quando a lei já estava aí desde a década de 90 de 91 que é a lei ninguém se preocupou que ela poderia ser prejudicial que não havia pessoas com deficiência preparadas ninguém se preocupou da parte dos empresários é muito estranho isso e eu diria a vocês que naquela época havia muito menos pessoas com deficiência preparadas do que nós temos hoje hoje nós temos várias pessoas de acordo com o censo só para trazer um dado que é atual e que é um dado fidedigno de acordo com o censo de 2010 40% das pessoas com deficiência já tem o ensino fundamental completo e 30 29,5% das pessoas com deficiência já tem o ensino de nível médio completo isso é muito importante muito importante para nós nós já temos em torno de 7% com nível superior completo isso também é muito importante ora será possível que ainda assim não temos pessoas suficientes para preencher todas as cotas e as cotas não são muitas as cotas estão em torno de 800 mil dependendo do cálculo que se faça dependendo dessa precisão que se tenha em relação a quantas empresas tem mais de 100 empregados mais de 200 mais de 500 e mais de mil então eu acredito que quando se fala que não há pessoas preparadas tem que se flexibilizar um pouco ou melhor avaliar melhor essa questão primeiro os concursos públicos atualmente tem sido totalmente as vagas são totalmente preenchidas e essas pessoas que entram nos concursos públicos pessoas com deficiência tem um nível superior completo como é que quando abre uma vaga na iniciativa privada não aparecem pessoas não será porque o mercado está oferecendo somente vagas irrisórias com salário mínimo somente despreparados para receber as pessoas com deficiência ainda apresentando uma situação de preconceito e de discriminação seja na hora da entrevista seja em várias posições seja no dia a dia que as pessoas tem que enfrentar nas empresas então nós temos uma série de questões para colocar que como aqui já foi dito ninguém quer deixar de ver o lado dos empresários mas também preciso ver de que maneira até agora essa questão tem sido considerada vamos dar um jeito de não cumprir se essa for a máxima nós não vamos bater palmas para isso muito pelo contrário nós vamos pedir que haja uma radicalização da fiscalização mas por outro lado que vamos ver qual é a melhor maneira de trazermos mais pessoas com deficiência para o mercado de trabalho aí sim todos nós vamos nos unir e todos nós vamos encontrar quais são essas maneiras e eu quero lembrar que recentemente há duas semanas atrás surgiu uma pesquisa de que nesse momento o Brasil passa por uma escassez de mão de obra de jovens de várias áreas são 13 áreas que a indústria e o comércio não conseguem preencher suas vagas por falta de preparação dos jovens e dos brasileiros não são pessoas com deficiência são pessoas que não têm deficiência então quando se diz que não há pessoas com deficiência preparadas nós estamos falando de um mesmo Brasil um Brasil que não prepara alguns e não prepara outros sendo que o problema maior se dá no âmbito das pessoas com deficiência quando não lhes são dadas as oportunidades eu participei de um período em que nós tivemos a possibilidade de alterar a CLT permitindo que pessoas com deficiência não tenham limite de idade para entrar no contrato de aprendizagem então a partir da idade de aprendiz mas sem limite para ser incorporado a esse tipo de contrato ora essa é sem dúvida nenhuma a melhor maneira o doutor Ricardo já falou outras pessoas irão falar e eu quero imediatamente reforçar esse ponto se hoje temos pessoas que não estão prontas de fato mas podemos fazer com que elas acelerem a sua preparação para o mercado e as empresas têm assim a oportunidade de preparar dentro do perfil da empresa quer dizer tudo de acordo inclusive com a participação tanto do Ministério do Trabalho da sua auditoria da sua fiscalização e também do Ministério do Trabalho no sentido de permitir que não haja nenhum tipo de apenação às empresas enquanto elas estão preparando através do contrato de aprendizagem os novos empregados eu acho que essa é a melhor maneira que nós temos no momento e claro essa ideia que foi trazida aqui de que haja a permanência de um valor para a remuneração das pessoas além daquilo que elas ganham que elas manteriam uma parte do benefício de prestação continuada isso é extremamente importante que quem recebe o benefício de prestação continuada pertence a famílias da extrema pobreza e ninguém sai da extrema pobreza com o salário mínimo e muito menos sai da extrema pobreza ganhando posteriormente um salário mínimo e perdendo aquele que já recebia então isso é um encontro que precisa acontecer mas nós não podemos pensar que vão ocupar as vagas do mercado de trabalho da cota somente as pessoas do BPC não é isso são as pessoas do BPC e muitas outras mais e muitas outras que não precisam entrar no mercado de trabalho através de cotas mas também apresentam problemas tem dificuldade de se inserir e é por isso que nós precisamos ainda manter a lei de cotas porque se há um conjunto de pessoas que não precisa mais porque tem escolaridade tem condições emocionais já se vêem como pessoas de uma sociedade elas assim mesmo enfrentam barreiras e é isso que nós temos que levar em consideração e gostaria de para completar como é que está meu tempo dois minutos gostaria de completar essa questão dizendo o seguinte a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência ela representa o nosso ponto de encontro para qualquer questão relativa a esse segmento e recentemente nós tivemos essa proposta que foi apresentada hoje na câmara no senado da proposta de um substitutivo ao projeto de lei chamado estatuto da pessoa com deficiência durante muito tempo eu tive a oportunidade de acompanhar esse projeto de lei completamente equivocado em muitos aspectos muitos aspectos mesmo e falo isso tranquilamente porque tive a oportunidade de conversar com o seu propositor na época o primeiro deputado Paulo Paim depois o senador Paulo Paim alertando sobre as questões que não seriam benéficas as pessoas com deficiência e mesmo assim esse estatuto foi votado contra a vontade de todos nós primeiro no senado federal a câmara corria um outro projeto de lei também estatuto que um era do tempo que o senador Paim apresentou como deputado e o outro quando ele apresentou na verdade eram os dois dele mesmo que corriam em paralelo e agora para surpresa de toda a sociedade e todo o movimento das pessoas com deficiência a secretaria nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência que eu ajudei muito a criar fez um projeto sem dar ciência ao movimento nós não sabemos o que está escrito nesse documento que foi entregue hoje do senado federal isso é uma coisa lamentável em todos os sentidos e é por isso que eu digo a vocês que eu estou livre para falar eu sinto que meus direitos podem estar sendo muito bem cuidados ou podem estar sofrendo um grande baque eu não sei eu não posso nem aplaudir nem posso dizer que sou contra o que está no texto mas eu sou contra o posicionamento político que se criou porque não foi feita uma consulta pública por online isso não atrasaria em nada em nada e assim como nós fizemos isso com o decreto da sensibilidade o decreto se enriqueceu com a contribuição de uma consulta pública e isso é que seria o posicionamento de uma questão democrática do governo e eu lamento profundamente que esteja acontecendo agora espero que em algum momento a gente possa ver agora me preocupa o fato de que vai direto para o plenário porque esse é o rito que está então devemos todos nós ficarmos muito alertas eu peço deputada Érica Colcai que acompanha essa luta há muitos anos que por favor fique alerta porque ninguém sabe o que está nesse pacote e lá também está sempre um problema em relação às cotas sempre houve a tentativa de flexibilizar as cotas e essa flexibilização de acordo com os projetos de lei que estão aqui nas duas casas que não é somente o 112 do senador Sarney o 112 é muito ruim muito ruim porque ele permite que a empresa não seja penalizada e não contrate nenhuma pessoa com o FCS ou vai ser contratada através de uma uma organização não governamental ou vai ser vai ser colocado recurso num fundo para a capacitação de pessoas com deficiência ou poderá ser dado através de bolsas de aprendizagem então não é uma boa solução pode ser alguma e os outros projetos também todos eles visam não colocar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho ou se colocam não colocam de forma direta como todo trabalhador tem direito de estar no mercado de trabalho então quero mais uma vez agradecer o convite dizer que eu vejo como muito importante que esse seminário esteja sendo feito que ele marca o ano de 2013 ano ibero-americano de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho de uma maneira muito importante deputada Rosinha parabéns por todo seu investimento e seu sucesso já na presidência da frente nacional de defesa dos direitos da pessoa com deficiência no congresso nacional e gostaria de me colocar sempre à disposição de todos dos parlamentares dessa casa dos amigos que estão aqui presentes de todos para que nós possamos juntos cada vez mais incluir as pessoas com deficiência no mundo para que sejam felizes como todos nós merecemos muito obrigada obrigada doutora Isabel muito sempre muito bom ouvi-la cada vez mais a gente enriquece nossos conhecimentos com cada fala sua eu lhe agradeço demais fazer algumas considerações bem breve sobre a tua fala primeiro que bom que você me lembrou a senhora me lembrou sobre o tratamento que a comissão deu aos espero que todos os que vieram de fora também tenham sido mesmo então gostaria de agradecer em nome das meninas que estão aqui da comissão funcionárias da comissão pelo esforço para realizar esse seminário a gente fez tentativa desde o início desse mandato primeiro era no seminário na Reatec depois uma audiência pública acabou se realizando o seminário aqui foram muitos obstáculos que eles graças a Deus nos ajudaram a vencer então meus agradecimentos pelo empenho e a dedicação que nem sempre em todas as comissões a gente encontra então muito obrigada mesmo doutor Isabel já tocou nesse assunto e aí eu gostaria também de reforçar os agradecimentos dizer que como presidenta da frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência é uma frente mista tem representação na coordenação principalmente de senadores e deputados que nós participamos do grupo de trabalho que foi instituído na Secretaria de Direitos Humanos que foi formado pela frente por alguns juristas pela sociedade civil convocada por eles algumas instituições de âmbito nacional pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos está aqui presente a assessora do deputado Eduardo Barbosa que também participou do grupo ajudou a gente então se faltou alguém você me ajuda aí Rosa a complementar alguns especialistas da área enfim foi um grupo de trabalho que quem? o Conad o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência enfim com certeza houve alguns contratempos até conversava aqui com o Zanilto que é conselheiro também no Conad e ele disse olha depois que foi formado o grupo foi que a gente ficou sabendo que já estava acontecendo enfim com certeza a gente tem e teremos talvez ainda várias várias argumentações mas eu queria deixar bem claro que hoje hoje pela manhã a gente já conversava lá doutora Isabel com a deputada Mara que estava presente que provavelmente será designada relatora do SPL e o compromisso dela porque eu até estou articulando também para que ela consiga essa relatoria junto com os demais membros da comissão da frente parlamentar e desde que ela assuma o compromisso de que a gente possa estar não só divulgando esse texto para a sociedade de uma forma geral mas fazendo audiências públicas não só aqui na Câmara também mas através das comissões em alguns estados que a gente possa fazer uma discussão até regionalizada então está aqui também o assessor da deputada Mara Luiz Renato enfim há esse comprometimento da nossa frente e aqui eu já digo que cobrarei enquanto presidente da frente que a gente consiga fazer essa discussão na sociedade e com os deputados é claro porque é através dele que serão feitas todas as sugestões de modificação do texto então esse é um momento realmente poucas pessoas tiveram acesso a esse texto que não é definitivo é uma proposta uma sugestão o texto definitivo será apresentado quando então a relatoria for designada então ainda temos tempo sim para fazer todas as sugestões e de alterações que a sociedade de uma forma geral tiver a partir de hoje já deve estar no site da Secretaria de Direitos Humanos e eu seria a primeira a cobrar se amanhã hoje ainda não conseguir acessar a internet e não estiver então quero aqui mais uma vez reafirmar esse compromisso de que eu que lá atrás desde o início do PL do primeiro PL quando o senador Paulo Paim era então deputado fui uma das que mobilizei contra o estatuto que apresentei sugestões de mudança de texto e depois da mobilização pela aprovação da convenção porque então ela líder do movimento em Alagoas junto com o nosso querido Jerônimo da Defau e tantos outros lá de Alagoas e depois da aprovação da convenção quantas vezes a gente disse assim ufa não está na pauta ufa saiu da pauta então agora a gente sabe que muitos deputados aqui entendem até o estatuto como deputada érica eu queria até que depois eu até confirmasse esse meu raciocínio mas muitos entendem que o estatuto é até um milagre que a pessoa com deficiência precisa para ter a inclusão resolvida e ainda quando o texto nem tinha sido atualizado então a gente precisa tirar essa ideia né mas no momento do processo legislativo que se encontra a gente precisa de fato correr para que esse texto primeiro não retire nenhum dos direitos já garantidos até hoje né e que segundo ele realmente seja uma atualização adequação me falta até adjetivo a convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência esse foi o principal a principal razão de fazer com que o parlamento participasse dessa discussão que viesse esse texto a ser entregue hoje então eram só essas considerações que eu teria que fazer depois a gente conversa pessoalmente até para eu enriquecer mais ainda sobre sobre também o próprio texto do estatuto e agora eu passo a palavra para o representante da confederação nacional do comércio Janilto Lima ele que também é conselheiro do conselho nacional dos direitos humanos antes porém Janilto se o senhor me permite eu gostaria de convidar o doutor Ricardo Tadeu para fazer parte aqui da mesa ele que em comum acordo com com Carlos Clemente que é o coordenador do espaço da cidadania nos permitiu fazer essa troca aqui nessa mesa doutor Ricardo tem um voo já agora daqui a pouco e aí ele Clemente concedeu essa troca nos permitiu fazer essa troca e na próxima mesa o Clemente será o primeiro a fazer a exposição eu lhe agradeço desde já a Clemente por ter acatado a nossa sugestão e a doutor Ricardo Tadeu para que possa compor aqui a mesa depois da representação da CNC e da CNI o senhor também terá a sua fala de 15 minutos Janilto por favor o senhor tem a palavra obrigado Boa tarde a todos vou falar fora do microfone Boa tarde estou bem na frente com vocês aqui falando fora do microfone como aprendi com o doutor Isabel ali eu vou até tirar falar 5 minutos a menos para a gente ser enriquecido com mais 5 doutor Ricardo Tadeu que garanto que é mais útil ouvi-lo do que a minha alguém com quem eu aprendi muito e também vou poder falar menos porque parte do que foi dito aqui são coisas com as quais eu concordo por exemplo o doutor Isabel falou eu assinaria embaixo de tudo que ela disse principalmente esse último esse fecho do que ela tinha dito aqui pessoal acho que se nós estamos aqui passados 22 anos da lei de cortes ainda discutindo ainda reclamando de que para que lado tem que ir ou não é porque pelo menos há o consenso de uma coisa ainda a coisa aperfeiçoar e eu garanto para vocês você nunca defendeu flexibilização diminuição retirada de cota está aqui Rosana Dedefalco foi minha colega de CONAD doutor Isabel também nós nunca defendemos isso mas sempre trouxemos o seguinte existem situações específicas não no geral mas uma coisa ou outra que a gente vai acompanhando com o passar do tempo algumas coisas ou dificultam ou poderiam ser melhores trabalhadas poderiam ser melhor aperfeiçoadas surgem de vez em quando umas ideias que são tidas como uma ideia ótima nós já sabemos que vai solucionar um monte de coisas vimos na prática que depois ou não resolveu tanto às vezes até atrapalhou um exemplo era o BPC no passado quando o trabalhador recebia o BPC se viesse a trabalhar com carteira ele perdia o BPC e não recebia nunca mais então não havia nem a ideia nem de onde nem que quem quisesse trabalhar porque sabia que se perdia apresentando para o governo no CONAD a ideia de que a pessoa pudesse sair do BPC ir para o mercado de trabalho e depois voltasse e ainda tinha um texto bonito lá de que na volta ele seria avaliado por uma assistência social o que é que aconteceu umas pessoas saíram na hora de voltar cadê a que voltava não voltava porque tinha que passar para a assistência social e eu vi o seguinte olha você estava trabalhando você está na cota agora não precisa depois disso ninguém mais quer isso então de novo onde é que de fato a coisa funciona é no Congresso quem representa o povo e tem acesso ao governo é o Congresso sim nós já estamos em contato com quem a frente parlamentar fez uns eventos aqui de onde participaram lembra Rosinha o deputado Romário e o senador Ludberg Farias os dois levaram essa sugestão a presidente do Senado a presidenta Dilma de que pudesse ser automático sair automaticamente do BPC e voltar para o mercado de trabalho só que como eu estou dizendo a Rosinha falou aqui de nada sobre nós sem nós nós empresários queremos a mesma coisa não vamos fazer nada que venha nos afetar sem nós ou pelo menos sermos ouvidos nós achamos que seria bom e o que as empresas nos dizem que muita gente pede demissão para ir e ficar recebendo do BPC saiu veio e preferiu voltar claro quando a gente não conhece todos os ângulos de algo começa a repetir coisas de quem a gente admira eu também já dizia repetia erradamente essas frases de poxa a pessoa prefere ficar em casa sem receber até que Fernanda Cavalcante que está ali na minha frente me disse o seguinte porque que a pessoa vai sair de casa para receber um salário mínimo e trabalhar ganhando salário mínimo se matando em meio de transporte que não é acessível na estrada que não é acessível comprometendo ainda mais a doença dele é trocar seis por meia dúzia depois que eu vi isso da Fernanda eu passei a dizer a mesma coisa as empresas querem brigar comigo então você está estimulando a que não vá não é isso é que o entorno é tão grande a quantidade de problema é tão grande que talvez não valha a pena e agora eu estou vendo este caminho essa coisa tanto do governo quanto do congresso de algum jeito manter ao menos que seja um percentual talvez depois de um tempo a pessoa comece a ganhar mais e comece a adequar um com o outro mas pensem querer que uma pessoa deixe de ganhar um salário mínimo em casa para ganhar um salário mínimo trabalhando com os descontos com toda dificuldade que vem não dá o que eu quero chegar com isso é de que soluções mágicas não funcionam algo que não seja fruto de uma longa conversa ou de todo mundo conversar não funciona algo que o senador Romero Juca falou aqui gente ter alguém contratado e saber que ele está sendo contratado porque eu estou te contratando porque senão eu vou ser multado ou eu estou entrando nessa empresa não me queriam aqui também não funciona olha um exemplo eu acho que outro caminho para onde se está caminhando é baixar cota para uma empresa com menos empregado é chegar na microempresa o que é não conhecer todo mundo dizendo não nós temos que colocar baixar cota para a empresa de 50 empregados porque a microempresa microempresa não é número de empregado pois é e para a gente explicar isso aí do que eu digo isso o que que acontecia como eu represento um empresário em Locomage então a minha fala não pode ser levada em consideração felizmente a fala do doutor Ricardo Tadeu é levada em consideração sim microempresa não é empresa de 50 empregados tem empresas de 30 empregados que não é microempresa porque o faturamento é mais de exportação o faturamento é gigantesco mas também vamos encontrar empresas de 90 empregados que quase não conseguem se pagar então e nunca colocar no mesmo saco o Jules fez uma expressão dessa mas não achar que todo mundo é igual ora para a empresa que não cumpre e que se comprova que não quer cumprir a cota olha que se aplique o máximo de rigor possível uma coisa que a CNC nunca sugeriu é aquele jeitinho é fazer aquela coisa contratar aqui e desligar depois achando que a fiscalização só vai aparecer um ano depois ou que a Raiz ou aí o Raiz não vai pegar uma coisa dessa não é isso muito menos uma volta imediativa do Ricardo Tadeu tem empresa que é multada porque apresenta para fiscalização um anúncio jornal olha então um anúncio jornal é prova de que a pessoa quis contratar nunca dissemos uma coisa dessa agora também as vezes o processo de contratação é uma coisa demorada é uma coisa que se leva tempo vou citar um exemplo a CNC pela cota tem que ter 11 empregados temos 3 estamos tentando contratar mais anúncio jornal procura as entidades e apareceram 5 currículos poxa de 11 vagas 5 currículos me perguntaram o que fazer eu falei não sei é só não interromper agora estamos procurando uma associação de anões no Rio de Janeiro porque as de surto não enviaram nós fomos no INIS o INIS não enviou currículo nenhum o IBC também não nos manteve contato nenhum o que nós conseguimos foi com contatos com pessoas com deficiência e aí outra coisa que a pessoa da RH estamos no acompanhamento todo o tempo de fato o nível social o nível social e educacional das pessoas era muito menor e o exemplo que as empresas também nos passam por isso que eu digo se a gente senta e conversa vocês ouvem o outro lado da história algo que eu não sabia pretendo que o Suede está aqui Suede as pessoas não disseram que a deficiência mais difícil de contratar é o surdo ou seja que eles têm mais rejeição se eu já tinha uma simpatia pelo surdo aumentou mais ainda depois de uma história dessa eu perguntei do porquê e disseram que o surdo fala um português difícil e tem uma dificuldade de interação com o resto não na empresa mas com a sociedade em que ele mesmo vive maior parece que a dificuldade do surdo eu achava que era o cego e eu ouço das empresas que o que eles ouviram dos surdos é que quem tem mais dificuldade para estudar é o surdo olha se o surdo é que tem mais dificuldade para estudar é algo para se estudar é só estudar estudar se examinar e verificar o que é que dificulta uma coisa dessa já terminando algo que eu tenho sei lá doutor Isabel desde que me conhece deve me ver batendo nessa tecla que a questão de umas atividades onde é da natureza da atividade uma aptidão física plena e a empresa que no passado era 5, 6 anos atrás era multada mensalmente era as empresas de vigilância e transporte de valores e por que que não podia contratar porque quem regula a empresa de vigilância é a polícia federal a mesma polícia federal que entre seus quadros não tem pessoa com deficiência porque o concurso público é um segundo problema a lei 8.112 impõe que para posse a pessoa tem que ter um atestado de sanidade física e mental uma coisa muito vaga aí como é que fica basta um médico que analisa o concurso público dizer eu acho que essa pessoa não é apta para aquela função e acabou não vai ser contratada e fica por isso mesmo é algo também a mudar uma coisa que nós mudamos muito avançamos muito é a instituição normativa 98 de agosto de agosto no passado feita num debate com o ministério do trabalho com as empresas e com principalmente principalmente com representação de entidade de trabalhadores gente por mais que eu de empresa patronal conheça o problema por alto nada se compara a representação de alguém que está ali mesmo trabalhando e de preferência que tenha deficiência então vieram pessoas de São Paulo veio Isaías que é da CUT uma cadeirante que é do sindicato Clemente eu acho que ela é de Osasco uma moça cadeirante que é ligada a um sindicato ela é vereadora de uma das empresas do isso ela é a Silvana isso veio a Silvana trabalhadora ligada ao movimento sindical que ela ouvia o que eu falo trabalhador de movimento sindical porque um cadeirante entende o que um cadeirante passa com a dificuldade dele para trabalhar quando ele é ligado ao movimento sindical ele entende o que o cadeirante passa o que o cego passa o que o surdo passa então vir com solução mágica não funciona doutor Isabel eu também não sei o que teor foi dado a esse grupo de trabalho que foi montado na Secretaria de Direitos Humanos mas eu lembro que a lei de acessibilidade levou um ano entre receber sugestões e sair com texto mas ninguém pode reclamar se a lei de acessibilidade não estiver boa porque foi aberta para todo mundo a CNC apresentou uma proposta que foi aceita que foi apenas de um prazo para se adaptar ou seja não é não fazer não era só entender que não dava para de um dia para o outro tudo quanto a empresa está acessível então com esses 24 meses que foram colocados basta vocês verem eu não conheço nenhum shopping que não seja tão acessível quanto possível porque foi feito até antes desse prazo mas obteve-se um prazo para que também não dava para pedir que no dia seguinte tivesse tudo alterado e algo que ainda bem que o Dr. Ricardo até deu o que disse a lei de acessibilidade lei lei previu uma coisa o decreto de acessibilidade criou um monte de coisas que entra na área do prefeito então tem situação a gente estava mandando olha compram assim mesmo nas empresas na medida do possível embora não tenha só lei municipal que podia legislar sobre isso mas também não há porque bater de frente por isso porque não é interessante para uma empresa que a pessoa não consiga entrar dentro da sua empresa para comprar só se ele fosse burro também então fechando aqui gente não há empresário como é que as pessoas estão a falar conservador ou retrógrado não o que eu não quero porque não quero olha um trabalhador que funcione como por exemplo o João Ribas da esqueci de dar do Serasa olha o homem é uma potência de inteligente eu não vou deixar de contratar uma pessoa inteligente daquele só porque ele é cadeirante não o que diferencia uma empresa do outro é uma empresa que está indo bem e a que não está indo bem e a que está indo bem pode conseguir se não contratar que se aplique a lei para ele mas vamos tentar ainda já que teve esse começo de ação aqui com a Rosinha de que a gente parlamentar continue podendo estudar como fez agora o senador Romero Juca olha ele está ali aberto para quem tem alguma coisa que vá adiante o que a gente não pode deixar acontecer é algo como aconteceu com o estatuto eu acho que lá atrás 13 anos atrás ou 14 o senador Paulo Paim estava até bem intencionado o problema é que as emendas que foram entrando já não era muito bom quando começou mas as emendas que vieram depois deixaram o projeto quase inútil mas quando veio a convenção se ele nascer ele nasce todo contra a convenção imagina o risco de aprovar um estatuto que nasce inconstitucional nasce legal então fechando aqui o que eu sugiro de novo só isso é que sempre os atores envolvidos as representações sindicais sejam chamadas as representações patronais eu não desmereço o conhecimento da pessoa com deficiência não mas quando ele conhece só a sua deficiência e ele não conhece o movimento como um todo as reclamações de mais entidades de mais acaba sendo uma sugestão que pode não ser tão útil então de novo sem ser ligado ao Senac que está participando do Pronatec porque o que a gente reconhece é que sim é preciso qualificar e tal Pronatec e o Senac fazendo a sua parte dizer que está aqui e vai estar sempre à disposição da frente e do congresso quando precisar Obrigado Obrigada Jean Newton a gente conhece o trabalho também lá do Conade desde há muito tempo eu sei inclusive o quanto você mudou o raciocínio e a cabeça de vários empresários durante essa militância principalmente dentro do Conselho eu como pessoa com deficiência eu agradeço muito e como parlamentar eu gostaria inclusive de agradecer a presença de todos os palestrantes aqui esqueci até de registrar e de justificar a saída de Ana Catarina Dantas que veio representando o Ministério da Educação que fez a sua palestra precisou se retirar porque ela tinha uma atividade no Ministério da Educação já previamente marcada e não tinha como permanecer até o final mas ela pediu que qualquer indagação a ela fosse encaminhada e ela dar retorno desde que venha com também os contatos de cada uma das pessoas que ela com certeza dará retorno e a gente vai cobrar isso dela então agradecendo a presença de todos vocês e justificando a saída de Ana Catarina eu passo agora a palavra para a doutora Adriana Bertold ela que representa o SENAI e a Confederação Nacional das Indústrias para fazer os seus 15 minutos de palestra por favor doutora Adriana Boa tarde a todos e a todas vou pedir licença para ficar em pé porque eu tenho essa mania quero em nome da deputada Rosinha cumprimentar todos da mesa cumprimentar em especial a doutora Isabel Brilhante em sua fala dizer ao doutor Ricardo Tadeu que eu sou sua fã desde sempre viu hoje depois quero lhe dar um abraço porque sou encantada na sua fala e na sua militância quero dizer para vocês que o sistema indústria tem feito seu tema de casa e eu particularmente tenho me esmerado nisso como especialista na área da deficiência principalmente intelectual eu trabalho com pessoas limítrofes já há 26 anos e eu entendo também doutora Isabel que se a gente tem que ter uma ação afirmativa do tipo lei de cotas é porque a gente não fez o tema de casa e a gente tem tentado fazer isso lá na nossa casa a gente tem tentado fazer isso pode passar eu vou tentar ser mais rápido possível também nós estamos tentando fazer o nosso tema de casa por meio do programa Senai de ações inclusivas que é um programa que já tem aí há 10 anos e a gente tem esse programa em 27 regionais são 28 polos essas 27 regionais que nós desenvolvemos essas ações pode passar vou tentar da lei de cotas não preciso me esmerar muito porque todo mundo conhece o que eu quero dizer sobre elas dentro do sistema indústria desse tema de casa que a gente tem feito é que nós somos hoje um dos maiores ofertantes do Pronatec e nós temos um desafio para esse ano de cumprir com 20 mil matrículas para pessoas com deficiência estamos chegando lá e o que a gente tem tentado fazer não é cumprir porque a gente entende isso como um dever ou porque a gente tem medo da fiscalização ou porque a gente entende que isso é um cumprimento de uma legislação ou porque vai haver multas não porque a gente entende que isso é um compromisso social que a gente assumiu e é essa sensibilização que a gente tem tentado fazer pode passar pode passar então por que a gente está tentando e por que a gente quer cumprir a cota e a indústria está sendo sensibilizada por isso qual é o trabalho que a gente tem feito não pelo poder punitivo da lei mas pela responsabilidade que a gente entende que tem com a pessoa com deficiência e mais qual é a nossa grande preocupação eu tenho uma preocupação especial e aí eu vou falar como especialista dessa área com as pessoas hoje principalmente com o transforme global de desenvolvimento condutas típicas e com as pessoas limítrofes que tem dificuldade inclusive hoje em auto se declarar porque elas se sentem tão excluídas tão à margem hoje que elas sequer conseguem se autodeclarar como deficiente hoje pra mim a minha maior preocupação é essa que chegam nas nossas escolas elas são identificadas com uma dificuldade imensa dentro das nossas salas de aula e elas não conseguem se autodeclarar pra mim porque elas são matrículas prioritárias e elas não conseguem se autodeclarar porque elas têm medo da discriminação elas têm medo do preconceito elas têm medo de toda aquela carga de preconceito que vem por trás de uma autodeclaração essa são a nossa essa é a minha maior preocupação eu acho que essa é a maior barreira atitudinal que a gente tem que derrubar então por isso que nós hoje no sistema indústria somos favoráveis à lei de cotas e defendemos mesmo e hoje nós defendemos também o cumprimento à lei de cotas pelo alto grado de qualificação que o país vem atingindo e é uma necessidade que a gente tem de desenvolver pelo nível de maturidade também empresarial quer dizer a indústria ela está ela está se desenvolvendo nesse sentido e está entendendo que precisa sim precisa fazer esse dever de casa a exemplo do nível de investimento das empresas em educação treinamentos programas de inclusão vou citar o exemplo hoje do programa de inclusão da Randon vou usar o exemplo do programa de inclusão da Michelin vou usar o exemplo do programa de inclusão da Garoto são três exemplos aí que efetivamente fazem um processo de inclusão um exercício de inclusão bastante significativo e que tem que ser estraiado para muitas outras empresas para que nós consigamos não só incluir 20 mil pessoas em um ano mas que nós consigamos incluir aquilo que a doutora Isabel trouxe para nós aí todas as pessoas os 90% que ainda estão fora pode passar bem mas as necessidades que nós temos ainda e que ainda a gente encontra um pouco de dificuldades e isso eu vejo como gestora nacional do programa nacional de ações inclusivas nós estamos fazendo uma parceria brilhante com o Ministério da Educação e Cultura e com outras entidades governamentais e não governamentais nós precisamos trazer a pessoa com deficiência para dentro das nossas escolas de educação profissional nós temos vagas hoje nós somos ofertantes nós temos as vagas e nós temos dificuldades de trazer as pessoas nós temos hoje e somos defensores desse benefício suplementar nós queremos defendemos isso mas nós temos dificuldades em trazer a pessoa com deficiência nós temos um grupo que a gente chama de grupo de apoio local que é o GAL que nós trazemos nos reunimos periodicamente nesses 28 polos nos regionais que nós temos no Brasil todos dentro do Senai das nossas entidades das nossas instituições que é justamente para aproximar essa relação da indústria com as entidades para trazer as pessoas com deficiência mas mesmo assim nós estamos encontrando dificuldade de trazer as pessoas com deficiência para qualificação então nós precisamos muito dessa parceria nós precisamos a gente entende que durante muito tempo nós ficamos um pouco mais distanciados mas a gente quer essa aproximação e eu vim hoje dar esse recado aqui para vocês então nós precisamos muito dessa parceria entre Estado iniciativa privada principalmente com as micros e pequenas empresas as grandes empresas dessas que eu citei exemplo para vocês tem programas estruturados mas as pequenas e micro empresas ainda não tem um programa bem estruturado que a gente precisa por quê? porque eles ainda não tem eles tem poucos colaboradores eles ainda não tem um RH fortalecido eles tem ainda dificuldades nas adaptações nas adequações necessárias na aplicação da NBR 9050 por exemplo isso a gente identifica quando visita essas empresas o custo dessa adaptação é bastante significativo nesse impacto e a dificuldade da manutenção principalmente é de equipes multiprofissionais que é extremamente necessário quando tem uma pessoa com deficiência dentro da empresa porque hoje não se faz inclusão se não tiver uma equipe multidisciplinar bastante significativa para apoiar essa inclusão porque precisa trabalhar na sensibilização dessa equipe multidisciplinar dentro da empresa precisa por quê? porque tem que principalmente é muito fácil fazer uma uma rampa é muito fácil fazer um corrimão acessível isso é fácil aplicar NBR 9050 é muito fácil fazer uma porta de 1,50m é muito fácil fazer um banheiro acessível e isso é fácil e eu sou perita nisso isso eu sei que é fácil agora romper uma barreira atitudinal é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida em 26 anos de profissão é uma das maiores dificuldades que eu encontro porque a sutileza do invisível é uma das coisas mais perversas que eu já enfrentei na minha vida eu tenho um sobrinho autista eu tenho uma sobrinha com paralisia cerebral severa e eu tenho uma militância eu tenho um filho com problemas também e eu sei e sinto na carne diariamente o que é lutar para fazer inclusão dentro de uma escola o que é lutar para ensinar o que é lutar para ele aprender o que é lutar 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 para uma acessibilidade atitudinal e isso a gente sabe e quem é sabe e quem tem sabe e é isso que a gente tem que fazer e por isso que eu dentro do sistema indústria faço disso uma luta por convicção e por isso que nós somos parceiros e eu digo para vocês que o sistema indústria é parceiro e as vezes que falha falha por não conhecer mas não por má vontade porque nós queremos acertar nós queremos muito pode passar bom quais são os mecanismos que hoje o sistema está tentando mobilizar para o cumprimento da lei de cotas nós estamos fazendo um processo que é bastante interessante esse ano que é a adequação e flexibilização dos nossos cursos eu estou com um grupo agora um GT que está trabalhando deixei eles trabalhando lá no SENAI lá na CNI nesse momento eles estão trabalhando para flexibilizar e adequar os nossos cursos para pessoas com deficiência nós estamos adequando todos os nossos itinerários formativos para surdo para cego para deficiência física para deficiência intelectual os nossos cursos que vão adaptar recursos didáticos vão adaptar currículos vão adaptar todas as condições para que quando um aluno nosso chega dentro das nossas escolas ele consiga ter esse currículo flexibilizado que ele consiga estudar nas condições e fazer sua formação profissional de acordo com a sua deficiência mas não um currículo diferenciado é o mesmo currículo mas ele é adequado para atender a sua necessidade pode passar essa adequação curricular ela está sendo um momento inédito dentro do cenário porque nunca tinha sido pensado está sendo trabalhoso a gente está chamando os especialistas técnicos da área de mecatrônica de TI de automotiva de motocicletas de todas as áreas eles estão dizendo eu nunca tinha visto uma coisa dessa nunca tinha feito isso e eles disseram tem sido a experiência mais maravilhosa que eu já vivi na minha vida nunca pensei que da área da construção civil como engenheiro eu pudesse fazer isso na minha vida eles estão fazendo nesse momento hoje eles estão fazendo e a gente está fazendo isso já tem alguns meses pode passar então qual é o escopo desse nosso trabalho a gente está adaptando livros didáticos a gente está adaptando currículos a gente está adaptando práticas pedagógicas por meio de situação de aprendizagem a gente está adequando a certificação profissional a gente está fazendo por reconhecimento de saberes então a gente está dizendo assim o que ele consegue fazer com auxílio e sem auxílio e a partir disso a gente vai no catálogo brasileiro de ocupações e cria a certificação e aí se conhecendo o que realmente ele consegue fazer no mercado de trabalho e no mundo do trabalho e aí a gente está sendo legítimo com ele a gente está sendo legítimo com o mundo do trabalho e a gente está dizendo o que realmente ele consegue ir para o mercado e fazer porque antes o que a gente fazia a gente dava uma declaração que não servia nem para ele e nem para o mundo do trabalho e a gente não era verdadeiro principalmente com ele não era legítimo e hoje ele consegue e efetivamente porque antes o que a gente dizia aquilo que a doutora Isabel falou ali denunciou brilhantemente a gente colocava ele em subfunções e hoje a gente quer que ele seja um profissional legítimo a gente quer que ele seja como eu sou encantada com o doutor Ricardo Tadeu que ele chegue em níveis de complexidade de formação nos mais altos por isso que o nosso projeto ele é acesso permanência e sucesso profissional em níveis cada vez mais complexos e olha que isso está tirando o sono da gente mas a gente não vai conseguir pode passar e aí eu trouxe alguns exemplos dos cursos que hoje a gente está fazendo quando é que a gente pensou que uma pessoa com deficiência intelectual com transtorno global de desenvolvimento com condutas típicas podia fazer um curso de montador e reparador de microcomputadores de mecânico de manutenção de motor de ciclo de mecânico de manutenção de motocicletas de manutenção de redes de computadores e hoje eles fazem hoje eles fazem e nos cursos em que nós podemos dar acesso para ele pelo menos na área da indústria nós estamos garantindo que sim e aí a gente trouxe um pouco para vocês que de 2007 até 2013 a gente já incluiu 80 mil pessoas com deficiência na indústria e a gente vai fazer muito mais graças hoje a um programa chamado Plano Viver Sem Limites que a gente acredita muito que a gente é muito parceiro deles pode passar e aí toda essa questão de avaliação certificação acessibilidade que a gente está fazendo nos parâmetros do Plano Nacional da Pessoa com Deficiência e com toda a base legal alinhada ao governo federal pode passar e eu vou encerrar minha fala por aqui e depois eu estou à disposição de vocês para poder dar tempo para os demais muito obrigada eu estou à disposição e obrigada viu doutora Rosane obrigada Adriana brilhante explanação como todas a tarde de hoje eu fico aqui cada vez querendo fazer comentários eu não vou nem fazê-lo senão a gente fica sem tempo para os demais mas eu fico me relembrando inclusive quando eu estava presidenta da ADEFAL que é a Associação Deficientes Físicos de Alagoas que hoje é o meu sobrenome político que é o nome da minha casa da minha família e a gente carrega ele como sobrenome que a gente fez um contrato de terceirização com o Tribunal Regional do Trabalho que hoje eu sou funcionária licenciada em 2008 até hoje eu faço reuniões e conversas principalmente com os diretores com os chefes de departamento principalmente para essa coisa de vencer a barreira de atitude porque ainda há hoje de 2008 para cá uma grande resistência às pessoas com deficiência estarem trabalhando no TRT há muitos com o concurso há agora 25 pela terceirização pelas entidades de pessoas com deficiência mas ao longo de mais de 20 anos de TRT ainda há por parte dos funcionários a resistência para a inclusão agora imagina isso na empresa privada então realmente vencer a barreira de atitude talvez seja o primeiro passo que a gente precise vencer precisamos vencer para de fato ter a inclusão e todos os outros obstáculos que não não são nem nem menos importantes que já foram colocados aqui bom, agora eu passo a palavra para o doutor Ricardo Tadeu mais uma vez agradecendo a concessão feita pelo Carlos Clemente do Espaço Cidadania que cedeu a que esse momento para que o doutor Ricardo falasse logo em seguida na próxima mesa ele será o primeiro a palestrar doutor Ricardo o senhor tem 15 minutos por favor boa tarde a todos é uma grande alegria poder mais uma vez expor pensamentos inquietações sobre esse tema que nos é tão caro justamente o trabalho do ser humano toda ação afirmativa tem a sua matriz no princípio da igualdade que significa que todos são iguais perante a lei diz a organização das nações unidas todo ser humano nasce livre e igual em direitos e dignidade um pensador português muito importante considero hoje um dos maiores humanistas que se chama Boa Ventura de Sousa Santos acerca desse princípio da igualdade que norteia os direitos humanos desde a revolução francesa vocês vão se lembrar liberte igualite fraternite igualdade liberdade e fraternidade o Boa Ventura diz assim preciso da igualdade sempre que minha diferença me inferioriza preciso da diferença sempre que a igualdade me descaracteriza veja nós estamos aqui a tratar da matriz humana a humanidade se peculiariza pela condição que nos identifica em comum de sermos seres humanos e justamente em razão dessa condição cada um de nós é um universo cada um de nós na sua individualidade é um universo então esta diferenciação e essa igualização é que caracteriza a própria humanidade justamente por isso que o direito trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na justa medida da desigualdade esta é uma frase de Aristóteles completada por Rui Barbosa veja nós estamos aqui a tratar de uma ação em que o direito municia com voz e instrumentos jurídicos aqueles que até hoje não tiveram vez da voz a quem não teve vez mas não por culpa da pessoa com deficiência esse conceito judaico-cristão se a culpa aqui é justamente uma incompetência da sociedade humana secular em trabalhar com as diferenças a sociedade humana tende a igualizar até porque a indústria produz as coisas padronizadas é melhor que todas as mulheres alisem o cabelo é melhor que todas as mulheres não alisem o cabelo isso depende da demanda industrial da moda a sociedade de consumo exige isso só que a sociedade de consumo precisa entender que um um fator de ganho sem limites ocorrerá quando ela entender que o consumo tem que atender o ser humano e não o ser humano atender o mercado quer dizer o mercado tem que se adaptar ao ser humano como ele é e não querer moldar o ser humano a si ou seja os direitos prevalecem sobre os interesses do mercado não que eu despreze o mercado acho que o mercado é fundamental sem economia não há humanidade é importante que as coisas sejam colocadas no devido lugar a economia existe para servir o ser humano e não o contrário então quando se fala de uma ação afirmativa não se quer que a empresa deixe de lucrar de forma nenhuma até porque a Constituição garante o direito a livre iniciativa a função social da propriedade mas a Constituição atribui a livre iniciativa o valor social diz lá o artigo 1º que os princípios fundantes da República do Brasil é a dignidade da pessoa esse é o central a pluralidade política a cidadania e o valor social da livre iniciativa e do trabalho ou seja o lucro é estimulado mas o lucro está a serviço da humanidade e não o contrário senhoras e senhores isso não é a Constituição do Brasil que diz não quem disse pela primeira vez isso foi o Papa Leão XIII em 1891 uma carta que se chama Enciclica Herum Novarum que disse exatamente assim o trabalho tem que ser visto não como mercadoria como energia de um animal ou combustível que se compra e vende no mercado o trabalho é produto da dignidade humana e deve assim ser valorizado quando nós estamos a falar então do trabalho da pessoa com deficiência nós estamos a cuidar de um ponto fundamental que a convenção da ONU revolucionou e as pessoas nunca sublinham e tem que sublinhar até a edição da convenção da ONU a deficiência era definida como um problema de saúde pessoa com deficiência é aquela que tem uma incapacidade para realizar os atos normais da vida é assim que está no decreto 3298 que era assim que as legislações até então definiam pessoas com deficiência ou seja sublinhavam a deficiência clínica a incapacidade clínica a convenção da ONU revoluciona isso e isso foi deliberado foi o ponto fulcral daquele tratado então Isabel é testemunha nós ditamos essa convenção não foi escrita por diplomatas foi escrita por pessoas com deficiência 800 pessoas com deficiência do mundo todo que foram levadas por organizações do terceiro setor além de pessoas com deficiência que também compunham o corpo técnico diplomático então 71% do texto dessa convenção foi efetivamente ditado pelas pessoas com deficiência do mundo todo trata-se portanto de um dos tratados mais democráticos porque legitimado pela participação direta dos interessados e esse conceito da pessoa com deficiência é muito sério é muito importante que todos entendam isso a deficiência não está em ser cego segundo a convenção da ONU não está em ser surdo não está em ser paraplégico tetraplégico deficiência com transformamento pessoal com transformamento intelectual etc a deficiência não está aí estes são atributos do ser humano como é ser alto baixo gordo magro branco negro japonês coreano suíço com orientação hetero afetiva homoafetiva enfim ser cego portanto é um atributo que qualifica o ser humano não está nisso a deficiência depois da convenção da ONU a deficiência está nas barreiras que a sociedade impõe aos cegos surdos etc portanto são cidadãos que tem peculiaridades e que por isso estão sujeitos a barreiras culturais atitudinais tecnológicas sociológicas econômicas etc milenares milenares então a deficiência não está em mim que procuro trabalhos sendo cego está na empresa ou no organismo público no caso tribunal general do trabalho etc que pode opor barreiras a uma pessoa cega ou não opô-las ou não as opor em melhor português se a sociedade não opõe barreiras estes cidadãos com essas atribuições com esses atribuições não são pessoas com deficiência porque a deficiência não está insisto nesses atributos está na sociedade portanto esta é a nota que a partir da edição dessa convenção e de sua ratificação na constituição não se trata de equiparada a emenda é norma constitucional portanto todas as leis estão a elas submetidas ok por exemplo então vamos pensar nisso toda vez que existe um projeto de lei que cogita tirar da empresa a sua responsabilidade de sanar as suas deficiências da empresa para contratar cidadãos com estes atributos este projeto deve ser sumariamente afastado do sistema jurídico porque é inconstitucional porque toda empresa que segundo diz o artigo 2 da convenção se recusa a adaptar-se de forma eficaz ou razoável pelo menos razoável e essa razoabilidade quer dizer não precisa ser tão onerosa mas tem que ser eficaz não se exige por exemplo que se demula a empresa inteira não existe esse verbo nesse tempo desculpa que se destrua a empresa inteira mas é necessário que a empresa então estabeleça rampas elevadores etc eu digo empresa porque estamos a falar de trabalho portanto a partir da convenção desculpem eu estou com uma ruquidão terrível a partir da convenção e de seu incorporamento oh meu Deus do céu de sua incorporação à constituição do Brasil não há que falar mais em olha a empresa tentou mas não conseguiu porque se ela tentou e não conseguiu ela não se adaptou minimamente na verdade eu vi existem alguns autos de infração que foram anulados pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo eu li esses processos infelizmente nem nem a fiscalização nem a AGU muito menos os advogados e muito menos os juízes sequer mencionaram nesses autos nesses processos em que aqueles autos de infração foram quebrados à convenção da ONU então como é que era o processo a empresa disse olha eu tentei viu eu pus anúncio você vai ver o anúncio que está lá no processo preciso de pessoas com deficiência com ensino médio inglês se possível duas línguas ou seja os anúncios que a empresa colocou no jornal não provaram que ela tentou se adaptar não provaram a mínima boa fé objetiva daquelas empresas em vencer as suas deficiências e contratar pessoas com deficiência então veja o PLS-102 é totalmente equivocado data vênia não dá para aproveitar nada nele tem que reescrever melhor rasgar e o estatuto com todo o respeito ao senador Juca eu sei que ele está bem intencionado mas do que está ali no texto que eu conheço não tem nada que se aproveite ali está errado ele foi escrito no paradigma de que a pessoa com deficiência é o problema e a empresa se der vai pagar para formar essa pessoa fora lá da empresa precisa dizer assim existem atividades que as pessoas com deficiência não podem executar duvido duvido se a empresa quiser pode pode sempre houve o mito de que na construção civil não é possível colocar pessoas com deficiência o sindicato dos trabalhadores acreditava nisso no entanto hoje o Sinduscom de São Paulo o sindicato das indústrias da construção de São Paulo demonstrou 145 funções para qualquer pessoa com deficiência no canteiro de obras então quando alguém afirma assim não dá duvide quando me disseram há 20 anos que eu não podia ser juiz eu duvidei estou aqui estou aqui o Brasil aprendeu que dá não fui eu que mudei o Brasil o Brasil aprendeu que dá então nós temos que ter um sistema jurídico que não apene a empresa é lógico não adianta multar multar não adianta nada eu quando era promotor nunca entrei com uma ação civil pública não acredito na medida judicial acredito na medida pedagógica e quando eu era procurador de justiça da procuradora de justiça de trabalho sempre busquei o caminho de adequação das empresas meus amigos eu coloquei pessoas com deficiência intelectual numa empresa de cozinha de alimentos o HSBC que era um banco refratário a cumprir a cota extrapolou hoje a cota implantou um programa de diversidade que envolve não só pessoas com deficiência mas também gênero orientação sexual idade inclusive geração Y os caras estão tratando disso também porque eles perceberam que a grande riqueza do mercado hoje é sustentabilidade e o respeito à diversidade humana e o HSBC está ganhando muito dinheiro com isso tanto que eles estão trabalhando com 105% da cota e ampliando então assim a questão é assim todo projeto de lei que vem com essa história ah quando não der dá um jeitinho de flexibilizar para começar inconstitucional porque não existe o que não dá o que existe é o que se quer e o que se pode fazer e se pode fazer sim sim então vamos deixar claro isso a deficiência não está na pessoa está no meio social isto é regra constitucional o meio social portanto tem que se adaptar todo projeto de lei que flexibiliza a lei de cotas é um redondo equívoco primeiro porque o artigo 4 da constituição da convenção estabelece que ela convenção quando for ratificada respeitará toda a legislação mais avançada que ela portanto a própria constituição do Brasil hoje não permite não permite qualquer projeto de lei que seja um retrocesso seria inconstitucional porque feriria o artigo 4 da convenção da ONU o outro ponto que é importante que a gente deixe claro é o seguinte ninguém está fazendo favor para a gente quando se adapta as pessoas estão cumprindo uma obrigação constitucional que é eliminar os defeitos que a sociedade milenarmente impôs a nós pessoas com cegueira baixa visão surdez etc 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 e do ponto de vista operacional qualquer dessas características qualquer delas inclusive transtornos psicossociais intelectuais todas qualquer delas é superável por métodos e a Adriana está aqui para provar isso pena Adriana que a sua boa a Adriana não está mais aqui eu não vi está vendo mas enfim o que que acontece o pensamento da Adriana é super bacana mas infelizmente não é ainda a nota dominante das empresas do Brasil tanto que a gente no Ministério Público tem que lidar toda hora com isso a gente vê as empresas não querem cumprir diz que não tem não tem que fazer denemerência não tem que fazer acha que vai fazer favor de fato eu tenho visto que as empresas quando contratam contratam para funções menos qualificadas e recusam contratar pessoas qualificadas recusam-se a contratar pessoas com deficiência qualificadas as pessoas com deficiência com pós-graduação nível superior ou mesmo ensino médio tem muita dificuldade de arrumar colocação nas empresas porque elas temem colocá-las em cargos efetivamente de decisão portanto existe-se tá bom vamos cumprir a cota mas põe os caras lá no piso e olhe lá então eu já vi muito engenheiro eu já vou terminar eu já vi muitos engenheiros trabalhando na linha de produção não que não seja digno isso mas efetivamente essa não é uma função adequada para uma pessoa que tem curso superior então a barreira cultural é a mais severa é a mais grave e quanto a questão política essa vai depender de nós na democracia é isso quer dizer se as pessoas com deficiência não forem vigilantes não forem atentas vão ter perdas não poderemos então negligenciar nesse momento esse projeto de estatuto que acaba de ser apresentado é fundamental eu sempre defendi a necessidade de termos um estatuto mas eu também não conheço o conteúdo essa norma vai reger as nossas vidas porque abaixo da constituição estão as leis são as leis e essas leis é que jogam os princípios constitucionais na vida real então esses princípios que estão na convenção se farão concretos far-seão factíveis a partir de uma lei e essa lei tem que ser muito equilibrada para que a gente não tenha perdas então é necessário que estejamos vigilantes agora eu confio muito na deputada Rosinha o fato dela estar a presidir a frente parlamentar é uma grande tranquilidade para todos nós mas ninguém detém o poder da uniciência então é necessário que todos nós vigiemos o trâmite desse projeto e na medida do possível façamos sugestões para aprimorá-lo ou eliminar os eventuais defeitos que ele apresente eu só queria sublinhar finalmente dois pontos que me parecem fundamentais e isso é uma grande notícia estamos a convergir finalmente a CNI fez essa proposta o poder legislativo está fazendo essa proposta que é a de ter-se uma renda suplementar ao salário da pessoa habilitada isso falta o executivo mas eu tenho quase certeza que com o viver sem limite e com o argumento atuarial de que hoje eles gastam 12 bilhões em contrapartida contributiva e se estimularem as pessoas a entrarem no mercado vão gastar esse mesmo dinheiro mas vão ter contribuição esse argumento atuarial é irresponsível quer dizer o próprio executivo há de aderir porque isso já como eu disse já acontece com as pessoas reabilitadas se acontece com elas há de acontecer também com as habilitadas é uma questão de isonomia e do ponto de vista operacional da seguridade é essencial outro ponto que me parece fulcral é não adianta investir-se em cursos de formação fora da empresa por quê? porque você forma a pessoa fora da empresa mas não forma a empresa vejam a deficiência não está na pessoa a deficiência está na empresa então se a empresa paga para manter o cidadão fora dela aprendendo se ela contratar vai contratar mal porque ela não não resolveu os seus problemas a da empresa então o contrato de formação profissional fora da empresa é uma ilusão é uma falácia é um equívoco contrato de formação da pessoa com deficiência para aquela empresa tem que se dar no interior da empresa como disse a doutora Isabel a forma mais viável institucionalmente hoje no Brasil é o contrato de aprendizagem para aqueles que precisam mas é importante também que as empresas estejam abertas a contratar pessoas qualificadas porque eu sinto uma resistência infelizmente bastante intensa nesse nível de contratação eu sinto infelizmente isso as empresas contratam sim mas se for para colocar o cara na gerência ou num cargo técnico de responsabilidade mesmo que ele tenha curso superior pós-graduação elas não contratam elas não contratam e aqui está uma barreira atitudinal eu acho deputado que é uma coisa que está faltando também e encerro já dizendo isso a sociedade brasileira não conhece a convenção eu pedi ao poder executivo quando lançou o poder o viver sem limite que investisse massivamente em propaganda porque a divulgação da convenção da ONU é que vai mudar é que vai mudar pedagogicamente a visão atitudinal equivocada da sociedade humana acerca das pessoas com deficiência eu acho que essa é uma regra fundamental outro ponto que é fundamental colocar todas as crianças na escola comum acabar com os guetos educacionais a partir daí que se educará a sociedade isso é algo que se faz a médio prazo então muito obrigado pela atenção eu tenho que ir senão eu vou perder o avião e já estou estourando meu tempo também muito obrigado um abraço a todos esse papel de quem está coordenando a mesa não é tão tão fácil nem tão gratificante tem que estar mandando todo mundo calar a boca quando eu mesmo queria ouvir mais então me desculpa doutor Ricardo de ter que estar realmente mas nós ainda temos outra mesa aqui para mais quatro palestrantes e aí eu agradeço mais uma vez a todos que fizeram parte desse primeiro momento a presença do doutor Isabel de doutor Ricardo de Janilton de Adriana que precisou se retirar antes da finalização e da Ana também representante do Ministério da Educação Adriana representando o Senai e CNI que precisaram se retirar antes porque tinham outros compromissos a Adriana deixou a reunião lá rolando e veio aqui nos prestigiar com os conhecimentos dela então agradeço a todos vocês que participaram desse primeiro momento a depender do tempo no final terá debate os que não estiverem aqui a gente com certeza vai anotar todos os questionamentos encaminhar para eles e fazer essa mediação para responder aos questionamentos mas desde já agradeço demais a vocês queria agradecer também ao programa da acessibilidade da Câmara da Câmara na pessoa da doutora Adriana Januzzi que coordena o programa que hoje nós temos intérprete de Libras nós temos legenda em tempo real ainda está faltando a legenda não como é a audiodescrição mas já estamos encaminhando a Câmara já está encaminhando com o processo de compra de equipamentos de contratação de equipe enfim o que só nos nos garante a participação maior da sociedade em todas essas discussões que é a forma mais legítima de exercer a democracia e a cidadania mais uma vez agradeço a presença de vocês doutora Isabel acho que vai poder ficar até o final doutor Junilto também então muito obrigada e a gente se desfaz desse primeiro momento aqui da mesa e já imediatamente convocando os próximos palestrantes doutor Carlos Clemente ele que é do espaço cidadania que é um espaço de grandes discussões e de grande trabalho para a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho mais uma vez agradecer a ele que fez a permuta com o doutor Ricardo Tadeu para fazer a sua palestra convido também o procurador doutor Flávio Henrico Freitas evangelista gondim ele que é vice-coordenador de promoção de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do Ministério Público do Trabalho convido também a doutora Fernanda Maria pessoa de Cavalcante que é coordenadora nacional do projeto de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho que vem aqui representando o Ministério de Trabalho e Emprego e a senhora Jamile Branco que é coordenadora de estudos e projetos do SESC Senat Jamile está aqui então essa é a composição da nossa mesa o Carlos o doutor Flávio a doutora Fernanda e a doutora Jamile para que nós possamos começar o segundo momento do nosso seminário antes de passar a palavra para os palestrantes eu queria registrar a presença de Liliane Vieira da CNPq a Diane Rodrigues do Ministério Público do Trabalho se tiver algum equívoco aqui na minha fala nos nomes por favor me corrijam José Edilson da IESB que aqui é faculdade aqui no DF a Vanda Rocha do MEC Martinha também do MEC não sei se ainda se encontra por aqui a Edilamar nossa companheira lá da liderança do PSB a Adriana da CNF acho que é a Confederação Nacional ah não a CNI a Confederação Nacional da Indústria que acabou de sair a Leda do Tribunal de Justiça do DF a Valdireme Ribeiro do Conselho Federal de Fonoaudiologia a Fernanda Zago do STJ que bom a presença do STJ aqui o Suelde Miranda grande líder do nosso movimento de pessoas com deficiência aqui do ISEP Brasil a Vânia Nobel também do MEC a Cremilda Bastos da UGT o Antônio Mendes que é a secretária da Secretaria de Governo do Distrito Federal a nossa companheira Cleusa as companheiras Cleusa e Norma que é do movimento de pacientes com esclerose múltipla e os assessores do deputado Eduardo Barbosa já falei o deputado Walter Tosta o deputado do senador Paulo Paim a deputada Mara Gabrilli está presente saiu acho que agora para atender algum telefonema mas já retorna a Tatiana Martins também do IESB a Girlene Florinda do Instituto Federal de Brasília o Eduardo Brito do Instituto Federal também de Brasília a Fernanda Pessoa do Ministério de Trabalho e Emprego o Flávio da Corde DF o Ricardo o assessor do Walter Tosta doutor Roberto Vanderlei juiz federal em Pernambuco a Fátima Rocha do SSPSP eu não sei o que é essa sigla mas depois a gente faz a identificação a Suzana Campos do S não CFFA e a Joyce Pereira do Conselho Nacional de Saúde eu acho que estão todos aqui registrados a presença quem não foi mencionado que queira por favor dê o nome aqui para as nossas colegas aqui da comissão as nossas funcionárias e nós já temos alguns questionamentos inclusive aqui para a doutora Isabel depois eu repasso doutora Isabel e para esse segundo momento do nosso seminário eu passo a palavra agora para o Clemente ele que é representante do Espaço da Dania para que faça sua palestra nos 15 minutos bem boa tarde a todos e a todas quero agradecer a deputada Rosinha da Defal pelo convite e eu confesso todo dia todo hoje aqui em Brasília mas eu confesso que lá na região de onde eu venho quando a gente fala em lei de cotas a discussão é com alegria tanto para trabalhadores como para empregadores e a própria sociedade e em outros lugares quando se discute lei de cotas parece que está-se num velório é o que que está acontecendo então eu queria rapidamente mostrar algumas imagens rapidinho para a gente começar são nove telas só rapidinho tá então mostrando essa tela de um trabalhador que teve o braço amputado e trabalha numa empresa que cumpre mais que 100% da lei de cotas uma empresa do setor automobilístico tá o Evanilson a Mecano Fabril uma empresa que fabrica produtos para para carros pequenos é esse rapaz que é anão ele trabalha na maior empresa metalúrgica daquela região que cumpre hoje em torno de 120% da lei de cotas desde 2003 a empresa já cumpria a lei e de lá para cá vem ampliando as suas contratações a empresa hoje tem mais de 100 trabalhadores com deficiência num local que ela precisaria ter em torno de 85 pessoas tá essa outra trabalhadora com deficiência é também de uma empresa que fornece fornece eixos para caminhões de ônibus da Volvo do Brasil Volks e assim por diante a empresa Meritor é uma empresa que fica no centro de Osasco ela tem mais de mil trabalhadores e tem uma unidade dentro da Volkswagen caminhões aqui no Rio de Janeiro cumpre mais que 100% da lei de cotas e esses dois um é patrão e outro é empregado de uma empresa pequena com 35 trabalhadores fica na cidade de Vargem Grande Paulista e não é obrigado a cumprir a lei de cotas tá e os dois trabalham um é patrão e o outro é trabalhador da mesma empresa tá eu estou trazendo primeiro essas informações a última tela de trabalho é essa a outra é do shopping que eu vou mostrar vamos já mostrar do shopping então dia 16 de maio 22 organizações foram pra dentro de um shopping que é o Osasco Plaza Shopping na praça de eventos do shopping gente do Ministério do Trabalho gente de sindicatos gente de empresas gente da Previdência Social gente da ACD gente da APAI gente da Pestalose gente de portais públicos que fazem captação e encaminhamento de vagas para pessoas com deficiência numa praça de shopping fazer uma vitrine da inclusão e tirar dúvidas de qualquer empresário e qualquer pessoa da população que quisesse isso foi agora 16 de maio desse ano e quem vai na praça de shopping também é frequentador de shopping então vai pessoas que participam de caminhadas sensoriais com os olhos vendados conhecendo o shopping e também com os olhos vendados e também aparecem pessoas com deficiência visual que querem participar da experimentação agora 16 de junho faz 15 dias que ocorreu este quinto mutirão então não é a primeira vez que ocorre que ocorre esse mutirão entra aí o pessoal esse shopping tem escadas rolantes e tem as escadarias das pessoas que saem do estacionamento para a área do shopping nas escadas e aí o pessoal que vem do estacionamento vê aquela oficina de libras dentro daquele movimentação para para ver é convidado a participar então eu queria mostrar isso só encerrar com essas telas com essa daqui e agora eu vou vou explicar por que eu estou trazendo isso porque as vezes a gente vê juízes decidindo que pessoas com deficiência não conseguem trabalhar juízes que andam de carros com componentes fabricados com pessoas com deficiência juízes que andam de carros que seus filhos andam de motos que eles também numa 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 fábrica que eu não trouxe mas desde 2003 uma empresa que já cumpria a lei de cotas e fornece autopeças para motos Honda da Amazônia tem pessoas com deficiência intelectual fazendo o controle de qualidade das peças que a empresa produz praticamente todos os grandes meios de comunicação foram ver essa experiência que começou em 2003 agosto de 2003 Folha de São Paulo TV Cultura TV Globo TV Record e assim por diante revistas especializadas ora estão dirigindo carros ou tem motoristas levando para cima e para baixo esses juízes que são muitas vezes trabalhando contra a lei de cotas mas andando nos carros que tem produtos fabricados com pessoas com deficiência isso eu queria deixar bem claro porque essas empresas onde são essas fotos todas cumprem 100% ou mais que a lei de cotas foram alguns casos que a gente trouxe aqui para mostrar rapidamente bem então eu queria abrir com essa informação e nesta região então Osasco na Grande São Paulo eu queria mostrar um exemplo local e aí comentar alguns dados públicos naquela região nós fechamos dezembro do ano passado numa pesquisa com o Ministério do Trabalho e Emprego Local Gerência Regional do Trabalho que no setor metalúrgico 82,4% das vagas da lei de cotas estavam cumpridos e nesse setor que eu mostrei dessas fotos o índice de cumprimento é de 107,8% quer dizer então quem fornece montadoras hoje já supera as cotas e não tem problema nenhum com seus clientes ela como fornecedora claro isto é fruto do envolvimento social eu falei no início envolvimento que tem fiscalização juntos mas tem previdência tem esses órgãos que eu comentei tem sindicatos tem entidades especializadas na verdade todo mundo se beneficia com essa onda que existe naquela região a partir de 2001 quando começa essa movimentação bem mas quando a gente olha dados públicos e aí então eu queria trazer essas informações então o que eu vou comentar agora faz parte de um documento que nós encaminhamos aqui para para a comissão que tem 10 páginas eu vou trazer algum 10 páginas construído com informações do IBGE os dados do censo demográfico 2010 com informações do ministério do desenvolvimento social e combate à fome então as tabelas eu já vi que várias passas tem então tem citadas as fontes com informações do ministério do trabalho e emprego da RAIS 2011 e também do resultado da inserção de pessoas com deficiência por ação fiscal a partir de 2006 e antes do programa Brasil Gênero e Raça que atualmente o ministério do trabalho aquele período anterior a nova mudança da sistemática de registros ele passa a colocar ND não declarado apesar do ministério ter os números desde o ano 2000 então no Brasil no Brasil nos últimos cinco anos dados da RAIS agora 2011 nos últimos cinco anos cresceu 23% o percentual de trabalhadores gerais no Brasil nós fechamos 2011 com 46 milhões de trabalhadores e das pessoas com deficiência essas vagas caíram 7% nesses últimos cinco anos começando RAIS 2007 fechando com a RAIS 2011 lá em 2007 tinha 348 mil trabalhadores com deficiência na primeira RAIS que fala sobre pessoas com deficiência e nesta agora de 2011 com 324 mil pessoas então cai percentual cai número absoluto de pessoas com deficiência dentro das informações da RAIS uma outra questão que a gente queria levantar é que os empregos gerais com carteira registrada destinado aos trabalhadores com deficiência hoje são 0,7% dos empregos formais no Brasil você tem 46 milhões de trabalhadores e apenas 324 mil pessoas com deficiência na RAIS no registro de 2011 você nunca passou de 0,8% a presença de pessoas com deficiência no trabalho formal sendo que na população brasileira nós temos 29 milhões de trabalhadores 29 milhões de pessoas com deficiência com idade de trabalhar no trabalho formal segundo os dados do IBGE uma terceira questão que a gente queria levantar ao nível de Brasil é que há preferências claras por algumas deficiências e exclusão de outras no trabalho formal apesar de ser apenas 0,7% deficiência física e auditiva correspondem de 3 a 4 vagas ocupadas no país por pessoas com deficiência no trabalho formal 3 a cada 4 se olhar só pessoa com deficiência física mais da metade das vagas ocupadas é de gente com deficiência física juntando com auditiva 76% restando 23 menos de 24% das demais vagas para pessoas com deficiência juntas visual intelectual múltipla e também aquelas pessoas que tinham entrado nas empresas sem deficiência e o trabalho a partir de um acidente de trabalho transforma essa pessoa como uma pessoa com deficiência compatível para a ocupação da vaga da lei de cotas então há claramente preferências e exclusões nas poucas contratações de pessoas com deficiência que está hoje no mercado formal de trabalho no Brasil e o Ministério do Trabalho tem clareza disso desde 2007 quando a primeira RAIS veio a público sobre pessoas com deficiência uma outra questão agora focando já a lei de cotas que eu gostaria de comentar é que a lei de cotas se for cumprida plenamente hoje baseado RAIS 2011 a lei de cotas empregaria menos de um milhão de pessoas se ela fosse cumprida na verdade 980 mil pessoas em torno desse valor mas apenas uma vaga da lei de cotas está sendo ocupada a cada quatro vagas que a lei prevê dados da RAIS 2011 dados do Ministério Trabalho e Emprego ora é difícil entender essa situação porque o IPGE que também é um órgão de governo informou no censo demográfico agora de 2010 que dos 40 milhões e 600 mil pessoas com deficiência existentes no país 29 milhões tinham idade com 15 anos ou mais 20 milhões estavam ocupadas no momento do censo estavam fazendo é o que o doutor Ricardo falou agora há pouco estavam trabalhando na informalidade e fazendo algum bico mais de 20 milhões 15 milhões e 700 mil pessoas têm deficiências severas não deficiências deficiências severas que deficiência severa no caso é os dados da os dados do censo olhando a pessoa que não consegue de maneira nenhuma enxergar ver enxergar ouvir ou se locomover ou pessoas que têm muita dificuldade de fazer essas funções além das pessoas com deficiência intelectual nós temos mais de 15 milhões de pessoas no país com esta situação e 10 milhões e 200 mil pessoas com deficiência têm ensino médio ou superior completo 10 milhões e 200 mil pessoas no trabalho formal da RAIS 2011 menos de 200 mil pessoas no Brasil empregadas pessoas com deficiência tinham faculdade tinha lá o ensino médio ou superior completo quer dizer 10 milhões de pessoas que estão formadas ou têm ensino médio não estão sendo aproveitadas pelo mercado formal de trabalho tá menos de 200 mil pessoas com a escolaridade apontada no censo demográfico e aí se fala ah não tem gente com deficiência as pessoas são analfabetas acabou quer dizer o próprio o próprio governo tem as informações de que as pessoas estão aí mas nós vamos precisar enfrentar realmente a barreira das atitudes porque os dados públicos já estão demonstrando a presença das pessoas com deficiência na verdade em todo o território nacional por outro lado gostaria de trazer aqui algumas informações da RAIS no ano de 2011 apenas 324 mil pessoas com deficiência estavam no mercado que é a última RAIS divulgada não tem de 2012 ainda apenas 324 mil pessoas estavam empregadas nas empresas públicas ou privadas e nas empresas com 100 ou mais funcionários a RAIS indicava que tinha 250 mil pessoas com deficiência nessas empresas nós temos aí 74 mil pessoas que trabalham em empresas desobrigadas menores que 100 funcionários desobrigadas a cumprir lei de cotas só que a RAIS quando fala esse número de pessoas a RAIS não fala em lei de cotas ela fala em pessoas com deficiência na ação fiscal em 11 anos de registros o ministério do trabalho registrou de forma cumulativa 256 mil 679 pessoas com deficiência no sistema de fiscalização de forma cumulativa se a pessoa morreu se a pessoa saiu da empresa esse número nunca saiu desses registros mas de qualquer maneira nós temos estados que o número de ação fiscal é muito maior que o número que a RAIS mostra para aquele estado então que mostra que vai ter que se fazer de fato um estudo claro sobre o que o decreto e a lei prevê sobre o papel do ministério de trabalho no cumprimento da lei de cotas a parte da escolaridade de pessoas com deficiência de uma maneira geral pessoas que tem ensino médio ou superior completo cabem 10 leis de cotas só ocupando pessoas com essa escolaridade 10 leis de cotas no Brasil são 10 milhões e 200 mil pessoas se as empresas quisessem contratar só quem tem faculdade concluída ou curso de pós-graduação caberia 3 leis de cotas entre as pessoas com deficiência com essa escolaridade porque nós temos 2 milhões de 808 mil pessoas com essa escolaridade identificadas pelo IBGE no censo de 2010 estou caminhando já para a finalização mostrando o aspecto do BPC se fala muito que o benefício de prestação continuada é um obstáculo para incluir as pessoas com deficiência do trabalho e não é não é porque tem 2 milhões de pessoas recebendo BPC BPC pessoa com deficiência tem 1 milhão e 400 mil pessoas recebendo o BPC pessoa com deficiência na faixa de 15 de 15 a 59 anos mas na aprendizagem o Ministério do Trabalho tem a informação que apenas 1.142 pessoas eram aprendizes declarados na RAIS no ano de 2010 o Ministério do Desenvolvimento Social passou uma informação que depois da lei 12.470 apenas 20 beneficiários do BPC estavam na condição de aprendizes até 2012 isso é facilmente explicável na área do BPC Trabalho o mercado de trabalho não se interessa por pessoas com baixos níveis de escolaridade está provado no documento com as 10 páginas está claríssimo todas as faixas seja pessoa com deficiência ou não os beneficiários do BPC não alfabetizados eram maiores que 33% e no mercado formal a pessoa com deficiência trabalhando no mercado formal não alfabetizado é 0,8% dos trabalhadores é quase nada que tem ensino médio completo ou superior completo que recebem BPC é menos de 5% das pessoas segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social e lá no mercado formal pessoa com deficiência trabalhando agora em 2011 com essa mesma escolaridade era 67% das pessoas contratadas então o mercado formal rejeita quem não quem não tem escolaridade mas rejeita também quem tem muita escolaridade e o Dr. Ricardo falou muito tranquilamente nisso bem aqui o Ministério do Desenvolvimento Social trouxe um dado mais atual ele informa que desde a edição da lei da 12.470 apenas 425 beneficiários do BPC ingressaram no mercado formal até janeiro desse ano você tem lá 1.400.000 pessoas beneficiárias na faixa de 15 a 59 anos 425 estavam saíram do benefício para entrar no mercado formal e a prova viva de que a barreira atitudinal tem que ser enfrentada porque o mercado de trabalho não quer essas pessoas então já que não quer já que existe uma lei já que as pessoas existem já que se pôs dinheiro para fazer censo demográfico nesse país já que se pôs dinheiro para pôr o Ministério do Desenvolvimento Social para trabalhar e fazer estudos sobre o BPC e aí o BPC no caso o BPC trabalho aí eu encerro levantando uma questão é necessário agora já que nós estamos no ano ibero-americano é necessário agora que o Ministério do Trabalho realmente cumpra que aí não tem nada com você o Ministério do Trabalho cumpra a obrigação que foi comandada para ele quando veio a lei de cotas lá em julho de 91 obrigava o Ministério do Trabalho no artigo segundo e depois do decreto de 1999 a regulamentação decreto 32 98 dizia claramente que o Ministério do Trabalho e emprego tem competência para estabelecer sistemática de fiscalização avaliação e controle das empresas no que concerne a lei de cotas e tem que instituir procedimentos e formulários que propiciem estatísticas sobre o número de empregados e vagas preenchidas no âmbito da lei de cotas o que eu falei agora há pouco resultados de inserção de pessoas com deficiência no trabalho formal pelo Ministério do Trabalho não é lei de cotas não está escrito que é cumprimento da lei de cotas e os dados da RAIS que diz que tem 324 mil pessoas com deficiência no mercado que é um registro administrativo também a RAIS não diz que a empresa vai informar quem cumpre a lei de cotas vai informar lá então o registro da lei de cotas ele está capendo e o Ministério do Trabalho tem que agir rapidamente para fazer valer agora esse estágio atual do governo federal para que as leis sejam cumpridas e as pessoas valorizadas nesse país muito obrigado ai como está difícil agora quanto mais a gente avança no tempo mais a gente fica querendo ouvir cada palestrante e tem que mandar cala a boca oh que situação muito obrigada Carlos Clemente importantíssimos todas as suas informações principalmente esses dados que você nos traz que infelizmente para nós não é novidade agora eu passo a palavra para a nossa próxima palestrante é a senhora Jamile Branco coordenadora de estudos e projetos do SESC Senat boa tarde a todos e todas primeiro eu quero cumprimentar a mesa e agradecer pelo convite nossa participação em tão tão importante seminário bom vou fazer uma apresentação breve institucional apenas para conhecimento mesmo a quem desconhece o que que vem a ser o que que é o SESC Senat que é o Serviço Social do Transporte o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte que são entidades de serviço em fins lucrativos criado em 14 de setembro de 1993 pela lei 8.706 com o objetivo de promover a melhoria e a qualidade de vida do profissional do transporte principalmente os objetivos primordiais do SESC que é o Serviço Social do Transporte é gerenciar desenvolver e executar direto ou indiretamente apoiar programas voltados para a promoção social do trabalhador em transporte bem como também da comunidade notadamente nos seguintes campos de assistência à saúde odontologia esporte lazer cultura recreação e ações voltadas também para o meio ambiente já o SENAT que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte tem programas voltados para o desenvolvimento profissional do trabalhador rodoviário e do transportador autônomo notadamente nos campos de formação profissional aperfeiçoamento atualização como também segurança no trabalho e no trânsito nossa estrutura de atendimento nós temos uma capilaridade nacional onde atuamos em todos os estados brasileiros com 146 unidades em todo o Brasil entre alguns serviços da área de desenvolvimento profissional nós temos o ensino presencial com cursos para formação direcionados para cursos de formação qualificação e aperfeiçoamento na aprendizagem profissional com os cursos de jovem aprendiz também realizamos junto com o governo federal o Pronatec a educação de jovens e adultos campanhas seminários e palestras com temas diversos voltados para o setor bem como também para a comunidade em geral na modalidade a distância temos 19 cursos de aperfeiçoamento profissional grande parte deles gratuitos e no ensino semipresencial temos dois cursos técnicos com aulas presenciais e a distância que são transporte rodoviário de passageiros e logística dentre os principais projetos voltados para o desenvolvimento profissional temos o ciclo de palestras com projetos educativos que são realizados pelas 146 unidades ao longo dos anos onde a cada ano nós temos novos temas que são levantados pelos profissionais de transporte bem como das unidades também sugerem para que consigamos trabalhar o Pronatec que é o programa do governo federal que é o objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos profissionalizantes para a população brasileira este ano de 2013 111 unidades das 146 estão ofertando cursos para o Pronatec com aproximadamente 80 mil vagas ofertadas com a intenção de crescimento ainda nas próximas pactuações e consequentemente nos próximos anos também temos também o programa taxista nota 10 que são cursos de inglês espanhol e gestão que são cursos gratuitos voltados para os taxistas os cursos de aprendizagem como eu já falei o próximo por favor formação de novos motoristas que tem o objetivo de suprir a demanda do mercado de trabalho por mão de obra do setor de transporte oferecendo os cursos gratuitos de motoristas de ônibus caminhões e carretas capacitação também em outros modais não apenas no transporte rodoviário de cargas passageiros mas também já estamos oferecendo cursos dentro do setor aéreo e aquaviário bom entre outras ações nós podemos destacar para contribuir também um pouco para este seminário que temos curso de transporte para todos que é um curso online que foi desenvolvido em parceria com a secretaria nacional de transporte e da mobilidade urbana do ministério das cidades que tem o objetivo primordial de sensibilizar e capacitar profissionais para conhecer valorizar e trabalhar com pessoas de restrição de mobilidade idosos gestantes e pessoas com deficiências oferecemos também bolsas de estudos a pessoas com deficiências bem como também pessoas com baixa renda e alguns projetos pilotos em unidade do SESCENAT com o objetivo de inserir pessoas com deficiência nesse mercado de trabalho e também incentivar as empresas a se adaptarem a receber essas pessoas o SESCENAT em parceria então com a FE Transportes que é uma federação do Espírito Santo com a GVBUS Sete Pés Transcares criaram o programa Construindo Caminhos em 2011 com o objetivo de oferecer cursos e profissionalização gratuitos para pessoas com deficiências que desejam também atuar no setor de transportes tendo como objetivos primordiais incluir e reter pessoas com deficiência no setor preparar o SESCENAT para receber alunos com deficiência de curso deficiência em cursos diversos e preparar também as empresas para receber e se adaptarem e se adaptarem perdão a concentração desse projeto ele veio principalmente a partir de reuniões em diversos conselhos e órgãos com o intuito de criar uma aproximação e conhecer a realidade para fortalecer parcerias entre outras estão o Ministério Público do Trabalho Conselho Estadual de Pessoas com Deficiências Centro de Atendimentos à Pessoa Cega Núcleo de Pessoa com Deficiência Secretaria de Atenção à Pessoa com Deficiência Conselho da Pessoa com Deficiência de Vitória Espírito Santo Centro de Referência para Pessoas com Deficiência também de Vitória Espírito Santo o projeto citado ele foi criado em 2011 pela Unidade de Cariacica no Espírito Santo como projeto piloto mas ele foi muito bem recebido pelas empresas que também demandaram uma ação maior com isso foram ofertados estão sendo também continuam ofertados alguns cursos como de auxiliar administrativo sendo este tem o material todo disponível em braile e também um professor de libras para acompanhar as turmas cobrador de ônibus operador de empilhadeira hardware e libras com carga horária mínima de 80 horas estão sendo disponibilizadas para todas as demais unidades do SESC e Senat a depender também da demanda além da capacitação de pessoas com deficiência o projeto prevê também a qualificação dos funcionários e colaboradores das empresas de sindicatos e das unidades para receber esses novos profissionais tendo isso também foi uma das falas o tempo todo no seminário que a gente não precisa preparar e qualificar as pessoas com deficiência mas também as empresas que vão receber essas pessoas então para maior efetividade as unidades fizeram capacitação de seus funcionários com cursos de libras favorecendo a inclusão de portadores com deficiência auditiva em todos os cursos oferecidos jovens aprendizes que estão que tem aulas cotidianamente eles também são preparados eles tem um dia ou uma semana a depender de dinâmicas de sensibilização para que eles também consigam receber e conviver com as deficiências das pessoas que estão realizando os cursos temos aí algumas fotos de alunos dos cursos de operador de empilhadeira curso de rádio e a formatura de uma turma de assistente administrativo na unidade Cariacica Espírito Santo entre os casos de sucesso temos também um projeto que começou a ser realizado no ano passado em 2012 na unidade de Campinas que realiza esse trabalho juntamente com o Sindicato de Empresas de Transportes de Cargas de Campinas em região e também o SESI o trabalho ele vem sendo realizado com as empresas IC Transporte Jato de Transporte Mosca Logística Limitada Transportadora Americana Transportadora Capivari etc limitada entre outras entre as fases de trabalho estão elaboração de projetos para inclusão de PCDs sensibilização de funcionários para inclusão de PCDs levantamento de postos de trabalho avaliação de acessibilidade setorial e levantamento espacial das pessoas da população de PCDs entre outras ações também foi desenvolvido um guia e foi distribuído gratuitamente contendo informações sobre os tipos de deficiência a cota exigida para a determinação da lei também uma relação de telefones úteis para auxiliar na busca desses profissionais em isenção no mercado de trabalho com a intenção de levar e disseminar as informações e diminuir o desconhecimento e consequentemente também o preconceito bom para esses alunos que são capacitados nas unidades é disponibilizado no banco de dados de informações sobre os participantes e os treinandos e esse banco de dados é enviado às empresas que estão fazendo processos seletivos na intenção de levá-los ao quadro de funcionário dessas empresas então o que nós temos de dados é que das exceções das pessoas que são capacitadas pelas unidades de CES-SENAT 100% delas foram contratadas em sua maioria para o setor do transporte claro que em contrapartida nós temos também o interesse e a demanda de outras empresas por esses profissionais mas as ações elas vêm ao encontro dessas necessidades que já foram apontadas mas a gente sabe que ainda muito precisamos fazer e pretendemos expandir continuamente as ações desse tipo para poder contribuir com esse objetivo de fortalecer o compromisso social é isso muito obrigada obrigada Jamile eu confesso que conhecia muito pouco sobre o CES-SENAT já fico tranquila com o trabalho que vocês vêm fazendo sempre sabendo que a gente ainda precisa de muito mais antes de passar a palavra para o próximo pavestrante já foi era para registrar a presença do deputado Otávio Leite e também do assessor da deputada Marina Santana de Goiás o Marconi Lima agora eu passo também gostaria de convidar a doutora Solange Ferreira ela que representa aqui o doutor Antônio José que é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência agora eu passo a palavra para o doutor Flávio Henrique Freitas evangelista ele que é vice-presidente vice-coordenador de promoção de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do ministério público boa tarde a todos os presentes em razão do adiantado da hora eu pretendo abrir mão do protocolo mas não poderia e posso deixar de registrar o meu agradecimento a deputada Rosinha convite feito ao ministério pelo trabalho para participar deste importante seminário eu sou procurador do ministério pelo trabalho encontro lotado no estado da Paraíba mas para lamentar minhas atividades como procurador eu desempenho essa função de vice-coordenador de uma coordenadoria nacional que nós temos no ministério público do trabalho que entre outros temas todos vinculados à promoção da igualdade a eliminação da discriminação nas relações de trabalho cuida também da questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado do trabalho então é nessa condição que eu compareço a este ato o propósito da minha fala é basicamente apresentar aos senhores e as senhoras a avaliação que a minha instituição faz da legislação em vigor sobre o tema e nos posicionar em relação a essas constantes essas frequentes investidas essas proposições legislativas visando a alteração do mecanismo de reserva de vagas previsto no artigo 93 da lei 8.213 de 91 então mais do que expressar opiniões pessoais eu tenho aqui o propósito de externar aquilo que eu considero o entendimento institucional do ministério público do trabalho com relação a esses temas procurarei ser breve em razão do adiantado da hora e facilitará essa minha tarefa de ser breve o fato de ter sido antecedido entre outras falas brilhantes pela fala de Ricardo Tadeu ex-membro do ministério do trabalho cujo entendimento pessoal coincide em muitos pontos com a visão institucional do ministério público do trabalho então eu quero começar ratificando tudo aquilo que foi colocado por Ricardo Tadeu de fato as suas colocações coincidem com a visão institucional do ministério do trabalho a respeito desses temas um ponto comum a todas as falas acho que a gente pode extrair um denominador comum em todas as falas é o de que esse mecanismo de reserva de vagas previsto lá na lei 8.213 não produziu ao longo desses primeiros 22 anos de existência os frutos que nós haveríamos de esperar sem dúvida há muito que avançar o sistema atual ele demanda alguns aperfeiçoamentos a questão central que eu quero colocar é uma reflexão me parece oportuna nesse momento já de quase encerramento dos trabalhos é saber se esses avanços do sistema passam necessariamente pela reformulação do artigo 93 da lei 8.213 e eu já adianto a minha opinião pessoal que coincide com a visão institucional do Ministério Público do Trabalho eu não tenho dúvida que nós temos muito a avançar outros seminais como esse terão que ser realizados e o Ministério Público do Trabalho fará questão de estar presente sempre mas me perdoem se isso soa excessivamente simplista ou excessivamente pragmático eu ousaria afirmar que o nosso desafio não passa pela reformulação do artigo 93 da lei 8.213 e eu procurarei rapidamente demonstrar porque nós não precisamos reestruturar esse mecanismo atualmente em vigor eu recorrerei rapidamente ao direito comparado eu para tentar demonstrar que o nosso sistema atual é um sistema razoável adequado à realidade do nosso país o direito comparado registra em suma quatro modelos de ação afirmativa voltados à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho primeiro deles um sistema de reserva obrigatória de postos de trabalho nas empresas da iniciativa privada é o modelo brasileiro o legislador brasileiro lá em 91 optou por um corte exibiu dessa obrigação empresas com menos de 100 empregados o que me parece adequado essa é uma discussão interessante pode ser aprofundada mas no meu ponto de vista pessoal me parece adequado conceder um tratamento diferenciado as empresas de menor porte e aqui o legislador elegeu como parâmetro o número de empregados do empreendimento um pouco antes do início dos trabalhos eu conversava reservadamente com o doutor Ricardo Tadeu com a deputada Rosinha sobre a possibilidade de se instituir em relação às empresas de menor porte uma espécie de incentivo ou estímulo através de incentivos fiscais para que essas empresas deem também a sua colaboração no desafio da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho esse me parece o melhor caminho me parece justificável essa concessão de um tratamento diferenciado para as empresas de menor porte então o primeiro modelo que nós vamos encontrar no direito comparado seria esse a reserva compulsória de vagas segundo modelo a previsão de uma reserva compulsória de vagas com a previsão de uma obrigação alternativa que normalmente vem a ser a reversão de valores pagamento de valores em pecúnia para um fundo destinado a qualificação profissional de pessoas com deficiência não é o caso do modelo brasileiro e no meu modesto entender se nós partíssemos algum dia para adotar esse modelo que prevê essa obrigação alternativa nós estaríamos incidindo em retrocesso me parece que o modelo de reserva compulsória se mostra mais adequado um terceiro modelo é o que trabalha exclusivamente com a adoção de estímulos via de regra concessão de incentivos fiscais para fomentar a contratação de pessoas com deficiência aquilo que eu acabei de propor em relação às empresas de pequeno porte um quarto modelo fixação de cotas pelo poder judiciário com base em estatísticas com base em dados estatísticos levando em consideração o perfil da população economicamente ativa de cada localidade são basicamente esses quatro modelos que eu consegui identificar no direito comparado como eu já disse o modelo brasileiro optou pelo sistema de reserva compulsória de vagas que no meu modesto entender é o mais interessante o mais adequado mexer na lei 8.213 para substituir o modelo de contratação compulsória por qualquer um desses outros três modelos significa na minha opinião retrocesso então primeiro ponto que eu gostaria de destacar não vejo espaço não vejo fundamento para que nós abandonemos o modelo de reserva compulsória de vagas segundo aspecto a ser analisado será que nós adotamos no Brasil percentuais exorbitantes será que nós temos onerado demasiadamente as empresas privadas no nosso país eu afirmo com tranquilidade que não e basta recorrer ao direito comparado mais uma vez para evidenciar que os percentuais que nós temos praticado não são percentuais exorbitantes o ministério do trabalho e emprego a doutora fernanda pode confirmar ao elaborar um manual recentemente para orientar a atuação dos autores de trabalho teve o cuidado de realizar um levantamento um estudo comparativo algo em torno de 20 países saber como era feita a inclusão de pessoas que devem ser no mercado de trabalho em 20 países e é com base nesses dados do ministério do trabalho e emprego que eu lhes posso assegurar que os nossos percentuais não são exorbitantes como todos nós sabemos estabelece o artigo 93 percentual de 2 a 5% variável em função do número de empregados do empreendimento então vejam o maior percentual no caso do sistema brasileiro 5% que é um percentual reduzido muito reduzido bastante inferior ao que é praticado em outros países como França Itália Alemanha Belos que eu poderia me deter mais avagar no modelo de cada um desses países mas em razão da exigualidade do tempo optarei por não fazer mas quero deixar assentada mais essa premissa de que se nós não temos razão para substituir um modelo nós também não temos razão insisto no meu modesto ponto de vista para reduzir percentuais se optarmos por trilhar esse caminho estaremos também incidindo em retrocesso outro ponto que me parece crucial que foi suscitado em algumas das falas que me antecederam muitas das proposições que visam uma alteração da lei 8.213 se baseiam na premissa de que determinadas atividades econômicas seriam incompatíveis por exigirem a denominada famigerada aptidão plena não poderiam ser essas atividades desempenhadas por pessoas com deficiência essa premissa se já era insustentável anteriormente se torna ainda mais difícil sustentar após o advento da convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência então o Ministério do Povo do Trabalho tem uma posição radicalmente contrária a exclusão da base de cálculo da cota de determinadas atividades ou segmentos econômicos essa ideia a priorística de que determinadas atividades não podem ser desempenhadas por pessoas detentoras de determinados atributos físicos sensoriais determinadas limitações incapacidades não encontra no meu modo de ver espaço guarida no ordenamento jurídico brasileiro hoje encontra óbvio no próprio ordenamento constitucional qualquer proposta legislativa que venha a interferir ou propor a substituição desse mecanismo de reserva compulsória a redução dos percentuais atualmente adotados ou a exclusão da não da base de cálculo perdão mas do campo de incidência da cota de alguma atividade incide a meu ver em retrocesso e essa norma ela nasce eivada de inconstitucionalidade isso foi colocado de maneira enfática na fala do doutor Ricardo Tadeu me permitam isso é um aporte um pouco mais técnico que eu trago reforçando a fala do doutor Ricardo Tadeu mas essas proposições legislativas que tanto nos preocupam e que mobilizam a realização desse tipo de seminário a rigor talvez não devessem despertar tanta preocupação porque ainda que concretizadas aqui fala não o militante mas o jurista elas estão fadadas a uma declaração de inconstitucionalidade e se se não a declaração de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o texto constitucional há uma declaração de incompatibilidade com o texto da convenção interamericana de direitos humanos que consagra um princípio importantíssimo que é o princípio da do afedação ao retrocesso social é algo ainda pouco explorado no direito na prática constitucional brasileira mas caso uma lei com esse conteúdo devia ser aprovada no direito brasileiro o estado brasileiro estaria sujeito a uma um processo a uma reclamação perante a corte interamericana de direitos humanos essa é uma hipótese que não tem sido aventada com frequência mas eu lhes asseguro que seria mais uma trincheira de luta que nós teríamos a explorar caso isso viesse a se concretizar com tudo isso eu quero eu ouso afirmar que não faz muito sentido pensar na revisão do artigo 93 da lei 8.213 é óbvio que nós temos que muito avançar nós estamos diante de muitos desafios para tornar mais eficaz esse mecanismo de ação afirmativa nós temos que trabalhar muito ainda a questão da acessibilidade eliminação de barreiras físicas tanto na questão do transporte acessibilidade nas vias públicas acessibilidade no próprio ambiente de trabalho a eliminação das barreiras atitudinais outro ponto que foi muito destacado nas falas que me antecederam temos que trabalhar essa questão do benefício de prestação continuada isso já vem sendo feito de algum tempo algumas inovações já vem sendo introduzidas na nossa legislação desde a chamada lei romário alguns institutos como estudar aprendizagem vem sendo aperfeiçoados para que possam servir como instrumento para viabilizar melhor qualificação profissional das pessoas com deficiência todas são frentes de trabalho que devem ser exploradas mas vejam que nós podemos avançar nessas frentes sem necessariamente alterar a redação do artigo 93 da lei 8.213 91 volto a dizer não quero com essas palavras parecer simplista ou demasiadamente pragmático mas estou convencido pessoalmente de que essas proposições legislativas essas investidas contra a redação do artigo 93 da lei 8.213 estão fadadas ao insucesso a convenção da ONU o sistema constitucional brasileiro a convenção interamericana de direitos humanos já não comportam retrocesso nessa matéria nós não temos como abrir mão dessas conquistas históricas temos que avançar certamente mas por outros caminhos era basicamente isso eu me coloco à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento vou ceder esse um minuto resta da minha fala para a doutora Fernanda para que ela possa fazer uma defesa do Ministério do Trabalho e Emprego eu embora não tenha procuração para falar em nome do Ministério do Trabalho e Emprego quero me dirigir ao meu amigo Carlos Clemente meu companheiro de mesa para dizer que se fiscalização deve haver eu concordo que deve haver ainda mais mas é preciso contextualizar é preciso que a sociedade brasileira saiba do cenário atual em que o sistema de inspeção do trabalho no nosso país se encontra nós temos um corpo de auditores extremamente reduzido doutora Fernanda pode esclarecer melhor esses aspectos a organização internacional do trabalho inclusive estabelece critérios para o dimensionamento do corpo de auditores de inspectores do trabalho de cada país nós estamos a anos luz de distância né doutora Fernanda e o cenário que se avisa é ainda mais preocupante o Ministério do Trabalho se deparou hoje com um horizonte de aposentadorias há muito tempo não realiza concursos para auditores como eu disse embora não esteja aqui encarregado de fazer a defesa do Ministério do Trabalho e Emprego é preciso que se leve isso em consideração o trabalho que vem sendo feito é fruto de muita abnegação eu posso dar esse testemunho porque sou parceiro institucional de primeira hora acompanho o dia a dia dos autores fiscais e eles merecem esse depoimento de público esse testemunho do grande trabalho que vem sendo feito por eles desculpe a forma atropelada com que encerro minhas palavras espero ter podido esclarecer qual é a visão institucional do Ministério do Trabalho em aspecto dessa matéria muito obrigado pela atenção obrigada doutor Flávio pelas contribuições de entendimento e raciocínio que o senhor traz pra gente hoje é muito bom ouvir essas colocações de juristas importantes importantes e necessárias principalmente para nós legisladores eu quero até dar ciência aos presentes ainda aqui os heróis da resistência que se encontram ainda aqui que é de minha autoria o PL 5461 de 2013 já seguindo as orientações as sugestões do doutor Ricardo Tadeu da última vez que nos encontramos em São Paulo na Reatec nós apresentamos esse PL que modifica a lei 8.282 8.212 de 91 para que empresas com menos de 100 empregados ou empresas com 100 ou mais empregados que superem a contratação de pessoas com deficiência a que estão obrigados através da lei de cotas tenha reduzida o valor de contribuição previdenciária é um projeto que está tramitando ainda está no inicio da sua tramitação além dele tem também o 515611 que estabelece multa para uso indevido do símbolo de acessibilidade tem também um projeto de resolução que propõe que anualmente em 21 de setembro que é o dia nacional de luta das pessoas com deficiência um deputado federal com deficiência presida da sessão a gente quer deixar isso amarrado no regimento interno dessa casa para dar visibilidade a todas essas mais de 45 milhões de pessoas e aos parlamentares com deficiência que aqui estão deputados e o PL 55 59 de 2013 que estabelece que somente poderá receber recurso público ou ter o aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais os órgãos e entidades que comprovem o cumprimento da lei de acessibilidade além do já anunciado aqui projeto do deputado Ângelo Agnolim que faz aquela sugestão de acúmulo do BPC numa proporcionalidade e do com o emprego formalizado com os devidos registros então antes de passar a palavra para a doutora Fernanda coordenadora nacional do projeto de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho representando o Ministério do Trabalho e Emprego eu quero registrar também a presença da Sara Rons ela que é da União Norte Brasileira de Educação e Cultura e União Brasileira de Educação e Ensino são mantenedoras da província marista centro-norte e da Patrícia Souza Oliveira que é assistente social do INSS ela que é uma pessoa com deficiência visual e também o Francisco Macedo que é servidor também do INSS são pessoas com deficiência visual agora vamos a palestra de Fernanda Maria do Ministério do Trabalho e Emprego bom acho que já está quase boa noite boa noite a todos os abenegados que ainda estão aqui presentes agradecer a Rosinha pelo convite e falar eu preparei uma apresentação meio contextualizando mas como eu já sou quase a última a falar boa parte dos expositores anteriores já expuseram a parte do que eu ia falar de forma mais brilhante do que eu poderia falar que é falar um pouco da evolução da sociedade acompanhando essa evolução da sociedade a evolução da legislação seja internacional seja nacionalmente só para reforçar que nada é por acaso toda essa evolução é fruto de movimento da sociedade e crescimento da sociedade sempre que eu me deparo com algum empregador que chega para a gente na fiscalização do trabalho para falar sobre a inviabilidade da lei de cotas ou tentando modificar a lei de cotas eu digo para eles olha não adianta vamos pensar como cumprir porque não vai para trás isso é uma conquista social da sociedade como um todo mundial não é jabuticaba não gente não é coisa do Brasil não é um movimento mundial de direitos do primeiro dos direitos humanos e as pessoas com deficiência por serem pessoas estamos sujeitos de direitos então essa é uma evolução aí eu não vou me acer pode ir passando mas vai passar um bocado de slide aí que eu passei que é falando exatamente sobre a evolução da legislação só assim na questão da legislação que foi importante que a doutora Isabel Maior colocou é a mudança no conceito da aprendizagem para a pessoa com deficiência muito importante não só a alteração do limite de idade não ter o limite de idade mas uma coisa que é fundamental que também está no decreto 3.298 é considerar a pessoa com deficiência pelas habilidades para o trabalho e não pela escolaridade isso é uma coisa que a gente quando trabalha com o sistema S a gente tem que estar sempre reforçando com o pessoal do sistema S a aprendizagem para a pessoa com deficiência ela tem que ser adaptada para a condição daquela deficiência se for deficiência intelectual tem que ser adaptada para a forma que a pessoa com deficiência intelectual vai entender aquele aprendizado e as outras deficiências como um todo aí vamos mais eu falei da da legislação brasileira né pontuei sobre a questão pode ir adiante viu pode ir adiante viu pode eu já falei isso tudo correndo já na constituição brasileira a gente já tem o coroamento dos direitos dos direitos humanos na constituição federal que eu não vou falar do princípio dos direitos humanos que norteiam a sociedade só reforçando que a constituição também não foi uma coisa que caiu de paraquedas aqui no congresso nacional foi uma assembleia nacional constituinte eleita pela sociedade brasileira que discutiu todos esses assuntos então nada está por acaso tanto empresariado como as pessoas com deficiência a sociedade em geral é responsável por essa constituição a gente tem então que honrar essa constituição a mesma coisa com a convenção da ONU se ela foi aprovada com status de emenda constitucional é novamente a sociedade brasileira que resolveu isso como parâmetro para a nossa sociedade então não há como retroceder aí vou falar só um pouco do decreto 3298 porque estabelece não vou falar mais adiante a lei da de cotas que também todo mundo já conhece mas que é uma coisa que é muito importante que muitas empresas não atentam e que a gente da fiscalização do trabalho eu vou falar um pouco mais da fiscalização do trabalho porque sou auditora fiscal do trabalho mas assim eu estou aqui representando o ministério do trabalho então eu vou falar um pouco das outras ações do ministério do trabalho mas uma coisa que as empresas não atentam e que a gente está sempre rebatendo na mesma treca é o seguinte não é só a obrigação de contratar a pessoa com deficiência é de manter essa pessoa pode não ser exatamente aquela pessoa mas ela tem que manter uma pessoa com deficiência naquele lugar na cota então a gente vai intensificar a fiscalização da manutenção desses postos do trabalho por que isso? porque pelos dados da RAIS 2011 foram admitidas no mercado de trabalho brasileiro se eu não me engano eu não estou com os dados aqui corretos não mas de cabeça 127 mil pessoas com deficiência e foram demitidas 108 mil deixando um saldo de 18 mil pessoas que significa a gente faz a fiscalização as empresas contratam a gente encerra a fiscalização as empresas demitem contrato 3 meses contrato de experiência e demitem depois então a gente vai começar inclusive a botar no sistema da gente que calcula as cotas a gente vai colocar um dispositivo que vai avisar quando a empresa demitir uma pessoa com deficiência que é exatamente para a gente chamar a empresa e ela comprovar que contratou outra para o mesmo local pode adiante isso é só que eu queria destacar aí contextualizando o mercado de trabalho primeiro contextualizando a sociedade brasileira que já se falou aqui dos 190 milhões de habitantes 46 milhões 45 milhões de pessoas declaradas com deficiência mas aí passa o próximo slide por favor para a cota que é o trabalho da gente aí claramente não tem nos dados da gente dizendo que é o cumprimento da lei de cota quando a gente coloca no sistema de inspeção do trabalho que é o sistema de fiscalização do trabalho o número de pessoas inseridas diretamente porque é esse o objetivo da gente a gente não fiscaliza a gente já fiscaliza para o cumprimento da lei da cota essa é a nossa a nossa obrigação legal e a fiscalização do trabalho por ser ela não é discricionária ela faz o que a lei manda que ela faça então a gente não tem discricionariedade então a gente faz o que a lei manda e quando a gente recebe quando a gente diz assim que aqueles 216 216 contando a partir de 2005 que é quando a gente tem registro dessa informação do sistema federal de inspeção do trabalho essas 216 mil pessoas que entraram no mercado do trabalho pela mão da fiscalização todos os os atestados médicos e laudos técnicos que comprovaram essa deficiência passou para a mão de um fiscal do trabalho que analisou para ver se aquele atestado estava enquadrado no que a lei da cota dizia então é esse o nosso objetivo então desses 45 milhões de pessoas que se declararam no IBGE tem as pessoas são 15 milhões que se declararam que tem grande dificuldade ou não pode de forma alguma aí é o recorte que a fiscalização do trabalho olha esse é o público alvo da fiscalização do trabalho que são as pessoas com deficiência que precisam da ação afirmativa do estado federal as outras provavelmente como eu tem algum necessário de algum instrumento para melhorar sua qualidade de vida mas não para necessariamente para ter acesso ao mercado de trabalho e dessas 15 milhões de pessoas 9 milhões estão na faixa etária que a gente considera do trabalho que é de 15 aos 45 acho que eu fiz um recorte de 15 aos 65 anos de idade que é quando tem a aposentadoria por tempo de puridade então esses 9 milhões caracterizam que tem bastante pessoa com deficiência para ocupar essa lei de cota que depois eu vou dizer qual é a cota vai ter algumas divergências de número que depende da forma como você extrai esses dados da RAIS aí eu vou falar agora um pouco situei o Brasil um pouco do que é a RAIS eu não sei se vocês sabem o que é a RAIS mas como eu me deparei recentemente numa câmara técnica da SDH de empregabilidade tinha algumas pessoas que não sabiam eu acho que é sempre importante a gente reprisar reprisar o que é a RAIS a RAIS é a relação anual de informações sociais criada pelo decreto 7690 900 em 75 o que é que significa isso todas as empresas do Brasil seja pública privada administração direta administração indireta são obrigadas a informar o governo federal ao ministério do trabalho e emprego é a situação da empresa ela traz dados da empresa como um todo então você pode localizar onde aquela empresa está por região por setor econômico ela traz dados o número de empregos no ensino tem muito dezembro ela também dá uma variada o ano inteiro se você quiser ela também traz mensalmente os tipos de vínculo trabalho carteira assinada terceirizado aprendizagem o número de estabelecimentos que a empresa tem o perfil individual do trabalhador dizendo qual é o gênero a faixa etária a escolaridade a nacionalidade raça cor e com relação às pessoas com deficiência o tipo de deficiência a RAIS a partir do ano de 2000 começou a captar dados da pessoa com deficiência mas a partir de 2007 é que ela começou realmente a ser o que o decreto 3298 determina que o ministério do trabalho tem que ter estatísticas sobre o mercado de trabalho da pessoa com deficiência no ano de 2007 a gente tem um número grande de pessoas com deficiência no mercado de trabalho acho que é 348 milhões né mil aí aqui eu abro um parêntese você analisando os dados da RAIS eu não sou estatística tá gente eu sou formada em direito mas tem uma certa facilidade com o número além de ter muito contato com o pessoal do ministério do trabalho e emprego que é responsável pelas estatísticas pela análise do pessoal do ministério do trabalho e emprego responsável pelas estatísticas e você vendo o número de 2007 depois comparando com 2008 depois comparando com 2009 você vê que a grande diminuição de pessoas com deficiência declaradas na RAIS 2007 para 2008 diminuiu no setor público e a gente sabe que no setor público não há demissão de pessoas sem justa causa e não há tanto direto como indireto há todo um processo então a gente acredita e aí eu posso até dizer com certa segurança que os dados da RAIS 2007 estão errados porque você olha que o setor que mais diminuiu com relação a 2008 a 2009 foi o setor público e infelizmente o setor público é um dos setores que piores informam a RAIS até porque ele não tem obrigação da gente fiscalizar aí outra coisa que eu queria dizer os dados da RAIS são fiscalizados pela fiscalização do trabalho e a multa pela informação errada é grande gente meu tempo vai acabar aí o próximo slide são os dados da RAIS aí corrobora com o que o Clemente disse realmente a deficiência física e aqui entra todo o leque de deficiência física a gente não tem como separar quem é cadeirante quem é tetraplégico quem é paraplégico é o que mais emprega e a auditiva também e depois o que menos emprega é a múltipla aí tem a comparação de 2009 2010 2011 você vê que 2009 2010 2011 você tem um crescimento real quer dizer real não assim um crescimento que no de 2010 para 2011 é um crescimento real 2010 2011 o número de pessoas com deficiência empregadas no mercado de trabalho cresceu mais do que o número geral de trabalhadores empregados no mercado de trabalho aí eu não vou fazer análise de 2011 não porque aí é a cota tá eu vou deixar aí as apresentações estão com vocês para poder passar mais para as iniciativas e ações do Ministério do Trabalho o Ministério do Trabalho tem iniciativa de qualificação profissional então desde 2000 e olha aqui 2011 que todo o dinheiro de qualificação profissional com os recursos do Poderfate que sai pelo Ministério do Trabalho 10% das vagas para qualificação profissional são reservadas para pessoas com deficiência e se a instituição que vai usar esse dinheiro para fazer a qualificação profissional não usar esse dinheiro esse dinheiro volta para o Ministério do Trabalho e ele não pode ser usado de outra forma a gente tem o CINE que é o Cadastro Nacional de Emprego e que a gente quer que ele seja o grande cadastro também da pessoa com deficiência porque se a ação se a gente quer uma ação inclusiva a gente não pode criar um cadastro paralelo para a pessoa com deficiência ela tem que estar no CINE que é o Sistema Nacional de Emprego é o Sistema Público de Emprego então você pode ter outros sistemas que não públicos mas na área do governo federal acho que tem que ser por velocínia e a fiscalização da cota legal aí eu vou abrir aqui um pequeno parêntese para explicar um pouco essa diferença de números do Clemente para a gente das dados oficiais em 2000 em 2000 acho se eu não me engano o Brasil quando assinou a convenção 111 de combate à discriminação criou núcleos de combate à discriminação e que a pessoa com deficiência desse núcleo ligada à assessoria internacional para poder provar para o IT o cumprimento da convenção então a fiscalização da cota não ficou a cargo da Secretaria de Inspeção do Trabalho ela ficou era uma auditora de fiscal trabalho que faziam mas ligada ao núcleo que era ligada diretamente ao gabinete do ministro a partir de 2005 a CIT não a partir de 2003 eu acho que 2003 ou 2004 a gente tem aí aquela dizendo assim que não são 22 anos da lei de cota mas são 22 anos pelo menos para o Ministério do Trabalho esses 22 anos apesar de ter todo o processo anterior de fiscalização e de inclusão e aí esses números estão em relatórios na assessoria internacional teria que contabilizar pegar esses relatórios manualmente contabilizar quantas pessoas foram inseridas nesse período mas a partir de 2003 ou 2005 começou a ter esse número no Sistema Federal de Inspeção do Trabalho o que é o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho? ele é um sistema aonde todo o trabalho da fiscalização é inserido nele para poder avaliar o que a fiscalização faz as obrigações legais que a fiscalização faz então você tem a informação das empresas fiscalizadas das pessoas inseridas então a partir de 2005 esse o sistema começou a captar essas informações e a partir de 2006 passou a coordenação da Secretaria de Inspeção do Trabalho e aí foi alçado como ação obrigatória e prioritária do Ministério do Trabalho por meio da fiscalização do trabalho e aí você tem o projeto de aprendizagem para a pessoa com deficiência que foi lançada em 2008 aí você tem o manual que o colega do Ministério Público do Trabalho que é um grande parceiro nessa caminhada a gente tem uma afinidade muito grande de trabalho e aonde a gente trabalha os dois órgãos afinadamente é onde há o melhor resultado da inspeção porque primeiro a gente vai fiscalização a empresa não cumpre a gente faz o relatório e manda para o Ministério Público do Trabalho o Ministério Público do Trabalho entra com a ação civil pública mas assim aí a partir de e a partir de 2010 a gente mudou a forma de fiscalização e aí criaram os projetos de fiscalização e do qual eu sou a coordenadora nacional que é o projeto de fiscalização para a inclusão da pessoa com trabalho da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e aí só para exemplificar rapidamente o que é que a gente faz a gente faz além da notificação que normalmente a gente faz uma notificação coletiva das empresas faz a palestra das empresas tentando sensibilizar a empresa dizendo para ela da lei que ela tem que cumprir traz os parceiros Ministério Público Sistema S as secretarias de educação as secretarias de defesa do direito das pessoas com deficiência que é exatamente para dizer para você a gente está começando a fiscalização agora daqui a tantos dias você vai voltar para apresentar os dados de inserção infelizmente a gente na prática nossa do dia a dia é rara a empresa que se movimenta para contratar antes dela ser demandada pela fiscalização do trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho a gente tem grandes parcerias com grandes empresas inclusivas inclusive a doutora Isabel assistiu uma das palestras da empresa Marco Polo do Rio Grande do Sul que mostrou o trabalho que eles fazem na área de inclusão é uma empresa inclusiva parceira é mas só começou a se mexer depois do Ministério do Trabalho começou a fiscalizar só para encerrar assim meio atabalhadamente a gente não acredita em capacitação de pessoas com deficiência fora do ambiente do trabalho não existe a gente vai capacitar para que? o mercado de trabalho é móvel gente todo dia novas atividades novas atribuições novas características que ela exigiu da força de trabalho você vai capacitar uma pessoa para colocá-la fora do mercado de trabalho quando ela for entrar ela está descapacitada ela está desatualizada e não existe e eu concordo também a aprendizagem ela dá o tempo da pessoa com deficiência para ela se acostumar ao trabalho e dá o tempo para se adaptar a ela e a um baixíssimo custo a gente exige também das empresas que tem seu próprio capacidade do seu próprio programa de capacitação para a mão de obra em geral que ela capacita a pessoa com deficiência se ela capacita os outros trabalhadores por que não a pessoa com deficiência a Marco Paulo provou que faz isso e que é viável fazer isso aí eu passo aí o próximo pode passar mais um pouco os números da inserção e uma coisa que eu acho que é importante além dos números que é um crescente de 2005 para cá mas eu não coloquei nessa tabela no total da acumulada 216 mil pessoas inseridas pela ação direta da fiscalização o que é essa ação direta da fiscalização gente é você chamar a empresa a empresa trazer os comprovantes ou você ir lá na empresa e ver que realmente aquela pessoa com deficiência foi contratada e está nas características da lei de cota mas para você ver esses 216 mil só trouxe assim o número de ações fiscais que é necessário que a gente faz por ano para esse resultado que eu vou só comparar em 2011 a gente inseriu 34.395 pessoas no mercado de trabalho para fazer essa inserção de 34.495 pessoas no mercado de trabalho foram realizadas 6.231 ações fiscais a gente faz muito mais do que os números da gente aparecem só que se tiver 6.230 ações fiscais isso não significa toda vez que a empresa vem a mim não toda vez que eu começo uma fiscalização e encerro uma fiscalização já com o resultado nesse período que eu comecei a fiscalização até encerrar a fiscalização que pode ser até de 4 meses todas as vezes que eu atendi a empresa todas as vezes que eu fui a empresa isso não é contado como ação fiscal em 2012 a gente inseriu 35.420 pessoas com deficiência no mercado de trabalho foram feitas 9.301 ações fiscais em 2012 e em 2013 com os dados de suíte até abril que ainda não fechou a competência maio fecha até o dia 10 a gente já inseriu 10.735 pessoas no mercado de trabalho e já foram realizadas 2.547 ações fiscais a ação do projeto de fiscalização para a pessoa com deficiência é feita nas 27 capitais não só nas superintendências que são sedes mas também nas gerências como é o caso de Osasco são 104 gerências aonde tem auditor fiscal de trabalho tem a ação do ministério de trabalho para a inclusão de pessoas com deficiência eu quero agradecer desculpar que eu demorei demais e que estou à vontade para qualquer esclarecimento mais é lamentável porque a gente a gente realmente quando começa nessa situação tem muitas muitas especificidades muitas peculiaridades que era importante dividir mas realmente o tempo não nos permite como última palestrante por fim eu passo a palavra para Solange Maria Ferreira ela que representa a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidencial da República representando aqui o secretário Antônio José que é o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência por favor Solange bom alô boa noite a todas a todos como disse a deputada Rosinha represento aqui Antônio Gizeno secretário nacional de direitos de promoção de direitos da pessoa com deficiência eu sou coordenadora geral de promoção de direitos da pessoa com deficiência estou na secretaria mais ou menos quatro meses nosso secretário hoje teve um problema de ordem médica passou mal eu inclusive não sei até agora o resultado e parece que haviam algumas dificuldades lá com duas fotos no braço enfim ele queria muito estar aqui tinha preparado a sua fala mas infelizmente esses são os imprevistos da vida só ele pediu para que eu reforçasse que a secretaria como governo tem se empenhado em algumas ações de propiciar muito mais a discussão e a facilidade do diálogo do que ações diretas da secretaria e uma dessas ações é uma câmara técnica para discutir a empregabilidade da pessoa com deficiência e nessa câmara técnica da qual faz parte a doutora Fernanda doutor Janilton algumas pessoas que aqui estiveram presente essa câmara tem a intenção de subsidiar a secretaria na cobrança de algumas ações dos atores responsáveis pela empregabilidade da pessoa com deficiência nós já tivemos dois momentos duas câmaras em abril e maio e já nos trouxe bastante informação do que nós achávamos que eram causas mas que nesse diálogo nessa conversa nós estamos identificando que é a mesma conosco participa com a secretaria de direitos humanos participa o ministério público do trabalho e emprego participa o ministério público do trabalho o ministério do desenvolvimento social CNC Cinecom CUT a CD a PEC de Pernambuco e representantes do CONAD a cada câmara nós estamos identificando novas pessoas interessadas e eu acredito Rosinha deputada Rosinha que eu acho que assim seria bastante importante na próxima que será agora em junho acho que a presença é a participação da deputada para trazer os frutos desse debate infelizmente eu como estava viajando cheguei agora à tarde do Paraná numa viagem meio arriscada de ônibus e eu não pude estar presente no começo que era o meu interesse acabou atrasando eu gostaria muito de estar no começo e no decorrer desse debate até para ajudar a nossa discussão lá mas enfim eu acredito que com a presença da Rosinha e de algumas outras pessoas que nós vamos aqui depois fazer o contato que acredito que vai ser bastante importante nessa conclusão esta Câmara nos trouxe até hoje alguns apontamentos que eu acho que nesse momento não nos cabe apontamentos das dificuldades e propostas de encaminhamento para eu ler todos esses apontamentos e essas propostas de uma questão que não foi ainda concluída por nós é um pouco volúvel nesse momento eu gostaria também de registrar que assim antes de estar na secretaria eu participo há 30 anos do movimento de pessoas com deficiência e a lei de cotas para nós do movimento ela foi um ganho um avanço uma luta que a gente conquistou e que hoje quando a gente faz essa avaliação 22 anos depois é muito triste identificar que a cultura do trabalho ela não foi absorvida nem pelos trabalhadores com deficiência ou pelas pessoas com deficiência e nem pelos empregadores de uma forma geral o que nós sempre defendemos como direito como dever como participação da pessoa com deficiência na sociedade hoje tem justificativa para não contratação tem negação enfim tem várias situações que a gente não consegue entender o que a gente queria dizer lá atrás na necessidade de uma lei de cotas era só que nós precisávamos provar que pessoa com deficiência podia e devia trabalhar era só isso e hoje a gente ainda tem tantos tantas justificativas para que a coisa não aconteça então assim eu como pessoa com deficiência como militante do movimento e agora no espaço de gestor fico muito preocupada com os próximos 22 anos se a gente já conseguiu concluir essa luta que está atrasando um processo está atrasando outros avanços então é isso eu estou à disposição nosso secretário também assim que restabelecido nós esperamos muito estamos à disposição na secretaria meu e-mail de contato eu sempre passo é solange.ferreira arroba sdh.gov.br eu gostaria muito de ter ouvido a fala da professora Isabel Maior da doutora Isabel Maior gostaria muito porque é a nossa história de luta e a nossa história e também com a experiência da secretaria que assim infelizmente eu não pude acompanhar muito diretamente então eu gostaria muito de agradecer essa possibilidade de estar aqui de fato não é uma palestra não mas nesse momento é até interessante que não seja pelo andar do tempo e é isso dizer que nós estamos lá para executar o que vem do conjunto da sociedade o conjunto são as pessoas que aqui falaram antes são os movimentos sociais são os nossos legisladores enfim e é isso que a gente precisa nesse momento muito mais unir forças e procurar uma direção que nos dê que nos aponte solução do que ficar discutindo o sexo dos anjos então eu acho que esse evento ele nos traz isso a câmera técnica nós esperamos muito também que nos traga isso enfim vamos aguardar obrigada vozinha obrigada a todas obrigada Solange uma pena que Antônio José esteja meio adoentado aí a gente tosse pela recuperação dele é doutor Flávio Gondim do Ministério Público doutora Janile do Sérgio Senat como os outros palestrantes também pediram para se ausentar eles estão outras atividades aí o adiantado da hora também está bem complicado para a gente agora a gente começaria ou começa vocês vão decidir aqui junto comigo o debate a maioria de quem se escreveu creio eu que já nem esteja mais aqui mas a primeira escrita é a senhorinha é assim o nome não está mais aqui então é a senhorinha Lopes ela que é professora de educação especial a Sara Rons também não deve estar a Deimiluce está aqui então ainda estão presentes aqui alguns palestrantes se a pergunta for dirigida a eles você pode fazer se não você passa por escrito que a gente faz o intercâmbio pedindo só que seja breve também vou ser breve é só pedir a comissão parabenizar a deputada pela pela iniciativa do seminário eu sou a Deimiluce do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e infelizmente o público rural nunca é pensado nesse tipo de palestra um setor da economia que salva o PIB que superavita a economia e a gente não tem pensado na pessoa com deficiência que está no meio rural e que não está pensando nas rampas não está pensando no serviço de interpretação eu também sou intérprete de língua de sinais eu encontro no meio rural muitos surdos não linguais aqueles que não sabem nem a língua de sinais nem aqueles que sabem a língua portuguesa então o problema da pessoa com deficiência no meio rural quase nunca é discutido nesse tipo de iniciativa então o meu pedido é que a gente os senhores as senhoras nos ajudem a pensar em como melhorar a qualificação profissional dessa pessoa que está lá no meio rural que é atípico que a lei de acessibilidade atende muito pouco e eu tenho trabalhado incessantemente no comportamento do nosso educador da educação profissional rural e me coloco à disposição pessoalmente enquanto técnica do Serviço Nacional de Administração Rural que fica aqui em Brasília a administração central para que a gente possa discutir melhor a gente vê a indústria falando eu fico aqui realmente emocionada em ver as adaptações dos itinerários formativos mas como pensar isso como uma pessoa de repente com cegueira se apresenta para trabalhar com um cavalo como pensar isso com cadeirantes que existe aos montes no meio rural que querem trabalhar com gado que querem trabalhar com as plantações enfim então é um pedido mesmo pessoal que nos ajudem como adaptar currículo como criar acesso a um mundo que não tem acesso físico mas pode ter acesso atitudinal pode ter aberturas de portas das empresas rurais que vocês sabem que são muitas no Brasil às vezes nem tem mais de 100 empregados mas poderiam sim empregar pessoal com deficiência então fazer esse pedido pessoal aí a coordenadoria que pense nesse público que é muito e também muito esquecido ok muito obrigada Daime Luce Daime Luce eu já estou aqui olhando para a Rita minha assessora não sei se ela já fez contato aí já pegou seus contatos e até colaborando com esse raciocínio já aproveita aqui a presença de Solange da Secretaria da Pessoa com Deficiência para sugerir que nessa próxima Câmara Técnica sejam convidados vocês também para trazer as contribuições que realmente eu não vou nem dizer que é falha minha é falha nossa que nesse contexto sempre na maioria das vezes sempre não mas na maioria das vezes esquecem a população que vive no meio rural para várias discussões não só com a pessoa com deficiência então vai aqui as minhas desculpas e colaborando com o seu raciocínio já faço a sugestão aqui depois eu cobro de Solange que nessa próxima Câmara Técnica a gente possa também estar convidando vocês para essa discussão a gente não porque não sou eu que coordeno mas se eu pudesse sugerir interferir de alguma forma farei ok muito obrigada está escrito o Suede que é do ISEP sei que ele já foi também doutor Roberto Vanderlei juiz federal também já foi mas deixou algumas indagações da doutora Isabel e também a Patrícia que ela é assistente social do INSS também deixou algumas considerações para a doutora Isabel eu entrego elas deixaram por escrito e tem por fim a Cleusa que é do movimento de pessoas com esclerose múltiplas sim ela só faz a pergunta depois você fica com o tempo mais livre para fazer as suas colocações por favor Cleusa eu gostaria de fazer uma pergunta ao Carlos Prudente que eu moro em São Paulo mas é divisa com o município de Osasco inclusive em Osasco tem dois filhos que residem lá também e gostaria também de saber qual shopping em que houve esse evento Osasco Plaza a Osasco Plaza certo eu devo só pegar um respaldo só para me localizar melhor porque lá tem muitos shoppings é o que teve o incêndio que explodiu é o que explodiu exato aquele lá eu não utilizo muito mas os outros eu tenho bastante frequentado lá para saber como é que funciona aquilo e o que eu vejo ali naquela situação toda nesses todos esses shoppings porque tem o União que é o maior né de São Paulo e o que eu vejo ali não é só a empregabilidade mas é a dificuldade em acessibilidade porque um dos shoppings dali de Osasco que está muito adequado ao deficiente é o continental inclusive os sanitários dali eles me chamaram para poder adequar para qualquer dificuldade do paciente inclusive a campainha para algum acidente dentro do sanitário e tudo mais porque a maioria ali inclusive o União não tem acessibilidade nenhuma porque daquele tamanho de shopping só existe dois elevadores e que tem o supermercado dentro então as pessoas fazem as compras no supermercado e ocupam os elevadores com o carrinho de compras e o deficiente fica sem conseguir ir ao lugar que necessita ir então eu só gostaria de colocar isso porque eu sei que o tempo é restrito mas eu gostaria depois de ter um contato contigo não sei se você é da região ou não é da região depois eu gostaria se possível ter contato contigo por hora obedecendo todo o nosso horário o cansaço das pessoas de garra que permaneceram aqui mas por hora eu estive satisfeita por isso Isabel eu queria só passar a palavra para a deputada Erika Cocay após a fala dela eu passo para os que ainda se encontram aqui que eu acho que é só você e o Clemente para fazer as considerações finais pode ser bom obrigada deputada Erika por favor deputada Rosinha queria lhe parabenizar pelo seminário acho que é muito importante que nós possamos fazer essa discussão sobre a lei de cotas e sobre o mercado de trabalho e ao mesmo tempo termos uma visão clara de quais são os desafios que nós temos que enfrentar nesse período que se avizinha acho que era muito importante que nós pudéssemos penso que a frente já deve ter isso estar levantando todos os projetos para que nós possamos ter uma posição clara e inclusive era importante que nós pudéssemos fazer algumas pautas levar algumas pautas ao presidente da casa para que pudesse enfim dar vazão a necessidade que esse país tem de estar se construindo enquanto um país para todas e todos o que não é realidade ainda mas eu não tive oportunidade de ficar todo o tempo aqui porque hoje é um dia com muitas atividades mas tive a oportunidade de escutar algumas falas a fala na primeira mesa inclusive da doutora Isabel e uma fala que me parece extremamente oportuna primeiro porque as políticas de cota elas são sempre políticas transitórias elas são transitórias porque são ações que vem corrigir um débito de uma sociedade que tem desigualdades uma sociedade que tem muita dificuldade de fazer o luto dos seus períodos traumáticos penso eu que é tanto o colonialismo contra a escravidão contra a ditadura o Brasil não fecha os ciclos desses períodos e aí fica convivendo com pedaços desses períodos na nossa contemporaneidade e a questão da pessoa com deficiência primeiro que foi invisibilizada a forma mais cruel é a invisibilidade ela foi invisibilizada escondida a ela negar da pessoa com deficiência qualquer acesso aquilo que é a condição para o reconhecimento humano inclusive as políticas públicas como um todo ela foi incapacitada foi impedida de ser sujeito da sua própria vida sujeito coletivo sujeito de construções sociais e esse processo nós estamos rompendo a sociedade está rompendo a política de cotas ela vem nesse sentido para que você reconhecer reconhecer a desigualdade da visibilidade a desigualdade da visibilidade a pessoa que é excluída historicamente e ao mesmo tempo possibilitar que ela tenha condições pontuais e transitórias para que esse débito seja corrigido e o ideal é que nós tenhamos uma sociedade que reconheça que todo ser humano é igual em direitos e em dignidade e é livre uma liberdade que nos faz senti-la intensamente mesmo em condições literais de aprisionamento então que nós temos uma sociedade de tal forma que não seja necessário esse tipo de ação mas não é o caso da sociedade brasileira penso que as cotas elas ainda estão e nós ainda estamos numa discussão preliminar que é a sua implementação eu concordo com Drummond quando diz que as leis só não bastam porque os lírios não nascem das leis mas penso que nós ainda temos que implementar a política de cotas tem pouco tempo realmente histórico que nós conseguimos estabelecer a fiscalização necessária e ela ainda não foi implementada e nós temos uma mania de não executarmos as próprias leis e não implementarmos as próprias leis depois questionarmos porque elas não resolveram os nossos problemas como se ela fosse algum instrumento imediato de resolução dos problemas e não um instrumento a ser para que a sociedade se apodere dele e o entenda como signo da realidade e a partir daí consiga mudar a religiade do cotidiano então há uma discussão de mudança da lei de cotas antes que ela tenha sido implementada e ela precisa ser implementada e aí é preciso ver quais são os óbvices porque alguns dizem não, mas tem determinadas profissões que não pode se incluir pessoas com deficiência nós temos um espectro grande de tipologias da deficiência de deficiência porque é preciso que não há nenhuma atividade que exclua todas as pessoas que têm deficiência pode ser que algumas atividades elas não possam não possam ser exercidas por pessoas que têm determinada deficiência mas todas as atividades elas têm elas cabem ou podem incluir uma pessoa e se há problemas do ponto de vista da capacitação que é o argumento esse argumento é muito cruel porque é o argumento de culpar a pessoa com deficiência pela sua não inclusão então eu digo não, mas você não está incluída no mercado de trabalho porque você não tem capacidade ou não tem a capacitação necessária ou a habilidade necessária para aquele exercício então você devolve você devolve você constrói um outro instrumento de exclusão que é entranhado que é um instrumento de se sentir culpado e é individualizado você individualiza o problema que é um problema social de exclusão social e não individualiza porque você passa a fazer com que a pessoa com deficiência se sinta incapaz individualmente se sinta incapaz de exercer uma atividade no mercado de trabalho então portanto eu penso que nós deveríamos estar reafirmando a necessidade das cotas lutando para a sua implementação que nós deveríamos estar nesse momento trabalhando definindo e aí tem que ter um estado para que se possa definir quais são os óbices se os óbices são capacitação se capacita se o óbice é habilitação se habilita enfim se tem um óbice que é superável em geral é superável que nós possamos trabalhar com a sua superação e por fim dizer que como se deu entrada hoje no projeto que vai substituir o estatuto da pessoa com deficiência que tem muitos problemas e eu acho que a gente ainda estava discutindo os problemas do estatuto da pessoa com deficiência quando de repente ele foi aprovado penso assim mas é assim a gente estava discutindo fazendo várias discussões nesse sentido era muito importante que nós pudéssemos fazer uma audiência pública para que nós pudesse haver uma explanação sobre o projeto que vai substituir o estatuto da pessoa com deficiência para que nós pudéssemos construí-los numa formatação que contemple o conjunto das necessidades e dos anseios das esperanças das pessoas com deficiência digo que o Congresso Nacional não necessariamente e não é o ponto de chegada o Congresso Nacional é um ponto de partida e a partir daqui é possível construir que a população e que todos e todas possam se apropriar da própria proposta que me parece segundo a deputada Rosinha relatou foi fruto de um grupo de trabalho que nós possamos conhecer fazer uma audiência pública haver uma explanação que haja uma explanação da Secretaria de Direitos Humanos sobre o substitutivo do estatuto da pessoa com deficiência e a partir daí a gente comece uma discussão e enfim me encerrar parabenizando o seu mandato e agradecendo ao povo de Alagoas querendo nos brindar com uma uma bênção de Deus aquele estado que é muito bonito tem muitas belezas naturais mas do que isso nos brindou com uma deputada do da qualidade com a qualidade da deputada Rosinha que não à toa é da Adefal as últimas palavras da deputada Erika é palavra de amiga eu que digo é que eu sou fã dela quando ela começa a falar nas audiências no plenário eu paro fica ali só quer dizer não fico só olhando não de vez em quando eu estou ali anotando porque eu tenho aprendido muito com ela na defesa dos direitos humanos de uma forma geral na militância dela também em defesa e implementação dos direitos da pessoa com deficiência é mais do que uma grande parceira uma grande militante nos movimentos sociais independente do cargo que hoje ocupa enquanto deputada federal então do mesmo jeito que a Lagoas presenteou o Brasil o Distrito Federal também nos presenteia o Brasil inteiro com a deputada Erika muito obrigada as considerações como sempre mais do que oportuna e contribuindo para todos nossos acionistas vamos agora para as considerações finais eu queria pedir permissão do Dr. Isabel mais uma vez o Clemente está indo para pegar o voo agora ele faz aqui em um minutinho as considerações dele depois eu passo para o Dr. Isabel que estava na mesa anterior e termino com Fernanda e Solange Clemente por favor pessoal quero agradecer agradecer o convite e eu vi hoje o esforço da deputada desde manhã na labuta que ela tem aqui dentro da casa e particularmente na entrega do estatuto de uma forma conjunta a presidência da câmara e do senado e parabéns deputada e parabéns a todos vocês que aguentaram ficar até agora muito obrigado gente desculpa você correndo para não ficar para trás obrigada clemente pela presença pela contribuição como sempre Dr. Isabel por favor para as considerações finais leva o microfone sem fio e me dê melhor obrigada deputada Rosinha mais uma vez por me estender a palavra mas na verdade eu queria falar antes de minha consideração final rapidamente sobre a área rural eu me lembrei quando você falou estava aqui meu Deus olha a culpa baixando aqui a culpa depois de oito anos ter passado pela coordenação e pela secretaria nacional que nós teríamos feito fizemos algumas coisas não o suficiente claro mas eu me lembrei expressamente de um projeto que foi desenvolvido com a ADFAL com a ADFAL justamente em Alagoas visitando a ADFAL o nosso querido Jerônimo Siqueira também deputado federal dessa casa tinha um trabalho e que vocês continuam um trabalho muito importante pelo interior do estado de Alagoas que é um dos interiores mais pobres do nosso país e Jerônimo fazia caravanas e ia ao interior e com a equipe toda montada e entre essas pessoas da equipe estava um agrônomo Luciano se eu não estou enganada Luciano e o Luciano justamente havia identificado a situação das pessoas do interior o que poderia ser feito e em algumas partes do interior do nordeste não falta água o que falta é pegar água do solo e através de poços artesianos nós conseguimos trazer a água para a superfície e foram feitas portas para que as pessoas da área rural não fossem tiradas da área rural por terem uma deficiência que de novo de acordo com o que a deputada falou não pode ser culpabilizada duas vezes e sair do seu habitat justamente por ser uma pessoa com deficiência e ser obrigada a ir para a cidade e não ao se fixar ao fazer as hortas rurais ao preparar toda essa questão nós mantivemos as pessoas no campo e veja olha como o cachembo faz a boca torta tanto trabalhar na área urbana os custos de projetos na área urbana são muito altos e o Luciano naquela ocasião nós estávamos com um final de verba não me lembro agora de que ano de que ano orçamentário foi 2005 2004 não vou lembrar agora talvez 2004 quando começou o projeto em si porque eram oficinas de trabalho no caso oficinas de preparação de pessoas com deficiência e aí nós fizemos eu tinha um recurso e pedia a ele um orçamento de uma dessas hortas do interior e foi dado o orçamento era tão pouco que nós podemos fazer 10 eu nunca mais esqueci disso foi o único projeto que se multiplicou na mesma semana que foi apresentado então a sua fala é extremamente oportuna eu acho que é mesmo uma das questões que nós temos sempre se lembrados porque quem trabalha na área urbana a vida toda muitas vezes esquece mas esse aprendizado com a Defal foi muito grande naquela época ainda era corde era corde e o orçamento era muito menor mas assim mesmo comportou um projeto com 10 unidades do que seria a horta no interior do estado de certeza duas dessas hortas ainda o pessoal conseguiu manter gera renda para a associação me lembro que é de Joaquim Gomes gera renda para a associação e continua eles trabalham agora com o município e o estado também gerando e capacitando pessoas que emprestam a coisa da geração de renda me lembro muito bem de Joaquim Gomes que é uma uma senhora já amputada de uma perna e continua liderando desde aquela época toda essa mobilização na zona rural como diz a Fernanda nada é por acaso não é à toa que justamente numa audiência presidida por você ela traz o assunto e eu também estou aqui então tem tudo que tem que acontecer e pode acontecer de novo bem, para me despedir eu queria muito agradecer o convite e parabenizar a você deputada Rosinha da Defal e quero também parabenizar a comissão eu acho que trazer um assunto de pessoas com deficiência para uma comissão de desenvolvimento econômico de indústria e comércio é tão importante ou mais importante que quando nós discutimos na área social trazer para o espaço da formação de pessoas para o mercado de trabalho para o desenvolvimento do país para o acréscimo de riquezas ao nosso país é muito importante eu acho que é isso que tem que se repetir com o maior número de vezes e é pena que a gente não tenha podido ouvir o secretário que possivelmente diria o que está sendo feito para enfrentar tantas questões contra a lei de cotas bem levantada pela deputada Érica Colcai não é uma questão que possa ser deixada de lado pelo contrário a lei está aí para ser cumprida a lei é nova do ponto de vista da sua implementação do seu cumprimento e é muito importante que ela possa continuar e trazendo resultados que é o que nós esperamos como foi mostrado pela doutora Fernanda que o resultado não é pequeno o resultado é grande ele é importante sem ele nós não teríamos essas quase 300 mil pessoas que foram colocadas através da fiscalização empregabilidade direta pela fiscalização fora outras pessoas que também estão no mercado de trabalho então por favor levo meus cumprimentos a todos que pertencem a essa comissão e mais uma vez parabéns pelo seu trabalho Obrigada doutora Isabel como sempre contribuindo e como disse a Solange que chamou inclusive inclusive de professora é um posto de conhecimento de bagagem nessa grande caminhada que ainda não está nem no meio a gente infelizmente tem certeza disso mas muito obrigada pela presença e por permanecer aqui até o final agora eu passo a palavra para a Fernanda para as considerações finais antes de Solange Bom gente eu queria agradecer vocês heróis que estão aqui ainda ouvindo a gente a Rosinha pelo trabalho que ela está desempenhando concordar com todas as palavras que a professora Isabel falou realmente é importante a questão da pessoa da entregabilidade da pessoa com deficiência ela está sendo discutida aqui eu acho que fica emblemático e falar um pouco que eu esqueci de dizer quando eu fui até meio que que sugestionada pelo colega do Ministério Público do Trabalho realmente o número de auditores fiscais de trabalho é decrescente desde a época que eu entrei na fiscalização do trabalho que eu acho que foi quando teve o último grande concurso para auditor fiscal do trabalho que foi o concurso de 94 a gente assumiu 95 e 96 naquela época a gente ficou com 3.423 auditores fiscais de trabalho no Brasil inteiro hoje nós temos 2.800 auditores fiscais se eu não me engano e cada dia que passa tem mais toda vez que eu olho o diário oficial eu vejo outro auditor aposentando e digo meu Deus do céu mas assim é uma luta porque o Ministério do Planejamento não vê a área social com um olhar que deveria ver então os nossos concursos cada dia menos agora a gente vai ter um concurso para 100 vagas como é que você faz um concurso público para 100 vagas se você levar em consideração o aumento do mercado de trabalho brasileiro e a sistemática de você ver quantos auditores fiscais seriam necessários pela OIT eu acho que a gente teria que ter mais de 8 mil auditores fiscais de trabalho é uma coisa assim absurda mas assim é uma luta ainda bem que a gente conta na auditoria fiscal de trabalho com auditores bastante abnegados e que acreditam nessa luta não porque é obrigação da gente fiscalizar tudo bem é obrigação da gente fiscalizar e a gente ganha para isso mas porque a gente acredita nessa luta eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui depois o pessoal disse que eu falo 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 e falo mesmo a minha assessora já está ali mandando mais bilhetinho para eu lembrar o texto do estatuto já está no site da Secretaria de Direitos Humanos do estatuto não do grupo de trabalho que é uma uma sugestão de texto aí bem bem tem que corrigir bem porque senão vai achar que a gente fez outro estatuto é uma sugestão ao substitutivo e também prometo que até amanhã a gente vai colocar o texto também no meu site que é www.rosinhandadefal.com.br que é isso que é tudo Rosinha posso falar só mais um pouquinho pode eu e você para gostar de falar pode eu não falei e até meio que esqueci depois do comprometimento do senador Romero Jucar mas o PL 112 gente é um absurdo não só por ser um retrocesso e por tudo que vocês ouviram falar aqui mas a gente tem um colega de Pernambuco que ele é o coordenador do projeto de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho eu continuo dizendo inserção gente porque é o nome que está no PPA vamos mudar vamos ver se na próxima PPA a gente muda para a inclusão mas o projeto oficial é de inserção que foi criado em 2007 só em Pernambuco há uma redução de 56% das vagas para a pessoa com deficiência 56% não é uma redução pouca não gente vai ter demissão de pessoa com deficiência se esse projeto passar as informações que eu não estava conseguindo aqui entender de Rita e o Isabel agora no dia 19 de julho 19 de julho a gente vai estar realizando junto com a federação de entidades de pessoas com deficiência física de Alagoas uma discussão uma oficina de trabalho sobre a experiência na RBC aquele velho trabalho que também culminou naquele projeto das hortas lá com acorde está vindo a Flávia do México não sei se você lembra dela ela também é antiga nessa discussão eu me lembro já tinha contato com ela outras vezes ainda na época daquela grande discussão da RBC e a gente vai já está agregando lá o Senar nesse momento para a gente a ideia que essa federação fedefal ela tem 38 associações uma na capital e o restante no interior do estado de Alagoas e algumas em uma área rural mesmo então acho que vai ser muito importante essa discussão agregando exatamente esse alerta que você nos deu agora é mais uma obrigada por fim já que ela me mandou o bilhetinho mando um para ela agora amanhã eu quero o requerimento para audiência pública para discutir o texto do estatuto lá na comissão de seguridade social e família então já prepare aí que amanhã a gente tem que estar protocolando e os que ainda estão aqui já ficam convidados a participar e o doutor Isabel para a gente estar conhecendo um pouco mais como foi o trabalho do grupo de trabalho e aí que inovações ou o que permanece nesse texto então já está aí Rita mais um trabalho agora para finalizar as considerações finais de Solange para a gente encerrar daqui a pouco já deve ter até votação lá no plenário Solange, por favor Bom, mais para agradecer novamente algumas questões a gente vai é no diálogo que a gente vai reconstruindo ou construindo assim Antônio José tem dito em todos os nossos eventos em todos os nossos encontros na secretaria nós fazemos o diálogo mas nós não abrimos não de manter o que nos foi garantido até agora então essa questão da flexibilização é algo que não entra nesse é o assunto que não entra nesse diálogo flexibilização da lei de cotas flexibilização de direitos conquistados enfim eu acho que a gente tem que se manter firme em algumas afirmações e manter o diálogo dentro do que é para construir de fato essa questão rural ela é assim como em outras questões a pessoa com deficiência também não aparece muito nós estamos num diálogo recente agora para discutir indígenas com deficiência a questão da mulher é tão a gente tem feito há muito tempo esse debate mas a gente não conseguiu construir uma cultura de inclusão então assim dentre outras muito bem lembrado e a gente vai aprofundar nisso mas acho que a questão rural não é só empregabilidade é tudo é saúde educação que está aquém do aquém se há dificuldade no meio urbano no rural ele é piorado enfim agradecer essa possibilidade embora eu tenha vindo por uma situação que nós não queríamos que é a ausência do secretário mas enfim e de me colocar novamente à disposição para outras questões que é em relação ao trabalho ou enfim a luta da pessoa com deficiência tem um textozinho aqui que ele nos orienta para encerrar os trabalhos vou cumprir tudo igual vocês aqui mandam em mim agora funcionários da comissão que me orientam bom agora realmente para finalizar para finalizar a a nossa nosso seminário eu quero dizer que também a informação das funcionárias da nossa comissão que vão conseguir compilar tudo que foi discutido hoje vai produzir e reproduzir para que a gente possa estar divulgando e desde já eu agradeço porque eu não sabia nem que isso era possível nessa dimensão então desde já eu agradeço a todos que fazem a comissão dar um abraço e o meu agradecimento a Ana também a secretária da comissão Ana Melli e a vocês todos que estão aqui com a gente até essa hora nessa resistência toda mais uma vez obrigada a todos os presentes doutor Isabel Fernanda e Solange que nos restaram aqui nesse momento final enquanto palestrante nada mais havendo a tratar encerro só mais um agradecimento ao presidente da comissão como é que eu podia esquecer muito bem lembrado pela doutora Isabel e pela doutora Fernanda quão importante a gente está discutindo esse tema aqui na comissão de desenvolvimento econômico e indústria e comércio que geralmente é no direitos humanos ou lá na seguridade social na área social exatamente então a gente trazer essa discussão para a área de desenvolvimento econômico reconhecer que nós somos produtivos e queremos e já estamos participando precisamos mais ainda participar do desenvolvimento do nosso país então o agradecimento ao nosso presidente da comissão deputado Angelo Agnolin que com muito prazer me presenteou com o relatório com a relatoria do projeto em que ele é o autor que é exatamente do poder acumular o BPC com o salário com o emprego registrado então nada mais havendo de tratar encerro os trabalhos convocando os senhores parlamentares para o ciclo de debates sobre a multa adicional de 10% sobre o FGPS seguido de reunião deliberativa ordinária nesta quarta-feira às nove de nove às dez horas respectivamente neste plenário está encerrado este seminário muito obrigada a todos e até breve e até breve